Estamos ao vivo, já chegou causando, já chegou legal, estamos ao vivo, JJ Podcast, a gente já chegou, como? A gente já chegou daquele jeito, já chegou acordando quem? Acordando Pedrinho, não é isso? Gente, estou aqui com uma dupla queridíssima, aqui hoje no JJ ao vivo, vai ser um bate-papo muito legal, porque elas é geralmente e constantemente elas que entrevistam as pessoas, elas que perguntam, elas que têm a curiosidade, elas que batem o papo, elas que detêm a narrativa, elas fazem as pessoas dançarem, tem uma galera aí que eu conheço que dançou no podcast delas que pagou um mico, assim, no swing, eu não vou falar o nome, Bruno, não posso falar o nome, do Bruno, né? A Malu arrasou. Não, mas é, mas a Malu arrasou. Estou aqui hoje, cara, estou aqui com a Tatá, estou aqui com a Bru, a gente vai bater um papo, elas que dominam aí, putz, o pod delas, que é um podcast fantástico e é um prazer exato receber vocês aqui no JJ Podcast. Ah, o prazer é nosso, a gente está se achando com esse convite, tá? É? Estou falando. Legal? Você quer já começar falando que você não foi no aniversário do meu filho ou depois a gente fala isso? Ah, gente, desculpa ao vivo, que câmera que eu olho é essa? Me perdoa ao vivo, eu esqueci, eu funciono a base de agenda, eu não coloquei na agenda o aniversário e eu não fui. Não, mas a gente começou falando, aí você falou assim, agora eu aprendi a dizer não e tal, né? É, depois de muita terapia, né? Agora eu falo não. Ah, pode isso aqui? Não. Você sabe que existem três palavras muito difíceis de falar? A primeira palavra é inconstitucionalissimamente. Inconstitucionalissimamente. Eu ia falar desculpa, é muito difícil, né? A segunda palavra é esternocleidomastóide. Tá. E a terceira é não. É difícil falar mesmo. É difícil, né? E desculpa, pra mim desculpa também é difícil sair. É mesmo? A Bruna tem problema. Eu tenho. Desculpa. Eu tô erradíssima, mas só de sair a palavra eu falo, hum, acho que não vai sair. Qual é o teu signo? Touro. Aquelas com delay, né? De pensar, qual que é? Touro. Porque, eu pergunto isso, mas não entendo, tá? Você não entende, né? Não, é porque eu só quero saber se é o mesmo signo da minha esposa. Qual que é o dela? Escorpião. Eu. Tu também tem dificuldade? De quê? De assumir que tá errada ou pedir desculpas. Não, não. Não, eu peço super. Eu já prefiro, eu não quero problema, entendeu? Já foi. Então não tem essa parada. Eu não entendo esse negócio de seguir no cara. Porque minha esposa é escorpiana. Escorpiana é que fala? É, escorpiana. E ela não é assim, não. É que depende do ascendente. Ah, tem esses negócios, né? Tem, do ascendente da hora que nasceu. É, aí o ascendente diz muito, entendeu? Da pessoa. E aí, acho que chega uma determinada idade, a gente passa a ser mais o ascendente, entendeu? E aí, o meu ascendente é aquário. Acho que tem ciclos, né? Sei lá, eu não entendo nada. Eu tô entendendo? Eu sou formada na voz da minha cabeça. E aí, é isso aí. A gente acha que eu... Eu acho que eu tô mais pra aquariana, assim. Que eu não tô mais tão... O que é aquário? Ah, é de boa. Mas é amor. Livre, não é? Olha lá. O que é aquariana? Fala aí, amigo. É. Do contra, então. Ah, aquariana do contra? Eu sou muito questionadora. Gente, a minha mãe, eu falo... Culpa da minha mãe. Minha mãe sempre colocou na nossa cabeça, na minha cabeça da minha irmã, que é, não aceito não quando ele não te serve. E aí... Mas é legal isso. Não, só que você não tá entendendo. Eu falei, amor, isso entrou tanto na minha cabeça que fala não, fala mas por que não? E é isso e isso. Tipo, o meu esporte, assim, né? Qual é o teu esporte? É dizer não, né? Ser do contra. Pode ser. Não, é questionar. Eu sou muito questionadora. Até no colégio, tipo, ah, nas aulas de história. Ah, e aí eles foram lá e fizeram isso. Mas por quê? Aí elas, então, já passou. As professoras, já passou. Mas o porquê é porque com dúvida, com curiosidade ou porque só... Não. É que eu acho que a minha mente é muito... Eu sou muito mais pro lado de exatas. Então, dois mais dois são quatro. E é isso. São quatro. Porque se você somar, é óbvio, entendeu? Se você soma os dois com dois, dá quatro. E aí, essas coisas de, tipo, meio história, enfim. Tem umas coisas que eu falo, mas por quê? Não entendi. Não, mas por que que ele foi lá? Tudo eu quero que tenha lógica. Só que agora eu já tô aprendendo que tem coisas que não vão ter lógica. A gente só tem que aceitar, entendeu? Sim, sim. E aí eu tô nesse momento aí. Meu pai falava assim, né? Joel, dois mais dois, dá quatro. Só não dá quatro se a conta estiver errada. Gostei também. Gosto também. E meu pai era mega lógico. Então, eu sou assim. Mas no nível de lógica, assim, ó, Joel, o coração só serve pra bombear sangue. Para com esse papo de, ah, meu coração mandou. Ah, vou seguir meu coração. Joel, o coração serve pra bombear sangue. Não, isso é mente. Raciocínio. Cabeça. Em um tempo da minha vida, um momento da minha vida, eu tinha muito disso, né? Hoje também não mais, né? Tem coisas que acontecem e que... Amolece o coração. Amolece o coração. Destino, esse papo de... Intuição também. Eu acredito muito em intuição. Nossa, também. Acredito muito. Às vezes eu falo, gente, não fecha isso aí. Porque eu não tô sentindo. Então, tem uma lógica dentro da intuição pra você, né? Porque, pensa, uma pessoa que tem a cabeça lógica, não necessariamente geraria estranheza ela confiar em intuição, né? É, pode ser. Mas eu sempre penso o por trás. Tipo, ah, não fecha isso aqui por quê? Porque já aconteceu isso, isso, isso. Tem um porquê, entendeu? Sim. Mas aí eu costumo lembrar dessas coisas e acreditar. Meninas, eu tô muito feliz de vocês estarem aqui, tá? Obrigada. A gente que tá. De verdade, assim, eu quero aprender muito com vocês aqui hoje. Eu sou um cara que gosto muito de conversar e perguntar. E quando eu fui lá no podcast de vocês, a gente bateu um papo e eu sei que vocês estão assim, estouradaças na internet. Vocês são mulheres... Lembra aquela história, como que eu enxergo cada uma de vocês, né? Mulheres de negócio, mulheres que são marcas. Eu fiz perguntas lá que eu aprendi com vocês e já apliquei. Arrasou. Conta pra gente. Quem está vendo? Dá pra falar já? Não posso. Ainda não? Eu adoro que ele tá realmente com o suspense de blogueiro. Ele entrou pra isso mesmo. Eu faço as coisas de blogueiro, né? Com aquele suspense. Gente, ainda não posso, mas aguardem virar novidade. Aí como eu não ganhei o seu tênis, eu já vim com um tênis parecido. Tá vendo? Arrasou. Cara, aprenda rápido, assim. Mas eu quero que vocês contem aqui pra audiência do JJ um pouco da história de vocês, assim. Como é que vocês começaram? Há quanto tempo vocês estão na internet? Como é que foi essa jornada? Como tem sido? Hoje, qual que é a linha, vamos dizer assim, de negócio de vocês? Qual é a sua aprendizagem? Conta um pouco da história de cada uma de vocês. Começa, amiga. Começar porque acho que eu comecei também. Você começou antes, né? É, primeiro na internet. Cara, eu sempre falo, ah, faz uns 10 anos, mas faz muito mais, assim. Acho que comecei com uns 13 anos, eu tenho 29. 16. Não, é 16, é. Acho que é. 13, 16, é. É, 13 é 9. Pra 29. Eu sou, eu não sou 10, já quero um papel. Não, só não vai dar 16 se a conta estiver errada. Mas enfim, eu comecei com 13 anos. Na internet, né? Eu já era, tipo, modelo, assim, já fazia umas coisinhas e tal. Mas na internet eu entrei no Orkut, foi a minha primeira rede social. E eu lotava, tipo, eu lotei cinco perfis, assim. Tipo, muita gente me seguindo. Tinha muitos fakes meus, assim. A Bruna era a rainha dos fakes. Eu era a rainha dos fakes. Não, não fez, não fez, não fez, não fez, calma assim, calma aí. Com 13 já, puf. Ela começou no Orkut. É que ela é feia, tadinha, né? É, por causa que ela é feinha, né? É, a lata zoada, né? É, desde sempre. Desde sempre a lata tá meio balançada aí. Aí as fotinhos dela eram um pouquinho conhecidas. Era, dava umas bombadinhas, assim, tá? Entendi. Enfim, aí comecei no Orkut, bombou, assim. Aí começou a surgir outras redes sociais, tipo, Fotolog. Fotolog. Form Spring. Form Spring. Tinha a Twitch Can do Twitter. Eu era muito conhecida na Twitch Can, que era a live, vamos supor, a live do Insta hoje era a Twitch Can no Twitter, sabe? Então era muito conhecida, minhas lives bombavam, assim, era bizarro. E também tinha o lance da Forma Turismo, que é uma empresa de... Mas acho que isso veio depois, porque você já era da galera da Capricho, né? Ah, teve a galera da Capricho, que foi... Capricho é a revista, né? Ainda tem Capricho? Ainda tem online. Online, digital, é. Que é, assim, a revista dos adolescentes, né? Total. Sair na Capricho era, tipo, meu Deus, venci na vida. Tipo, sair na Forbes, né? Era, tipo, é, Undertury, assim. Undertury, né? Caraca, vamos! Era uma conquista. Mas foi assim, foi... Sabe? Cada hora era uma rede social que eu ia, ia alcançando, assim, números bizarros em cada rede. Eu lembro que quando eu criei meu Twitter há 14... Não. Há uns 15 anos. Há 14, 13 anos atrás, eu tinha 120 mil seguidores no Twitter. Era muito, assim, muito, muito. Mas eu perdi minha conta, enfim. Tô com 9 mil seguidores agora. Você perdeu sua conta, amiga, do Twitter? Isso aí não conseguiu recuperar ainda? Não tem o e-mail porque tá hackeado, a senha, não consigo recuperar nada. Aí começou do zero. Aí comecei do zero agora. Vamos seguir lá todo mundo. Como é que você tá no Twitter? Vamos levantar o teu Twitter aí. Bu, um zueta com dois as no final. Pronto. Bem fácil. Bu, zueta com dois as no final. Galera, vai lá seguir a Bruna lá no Twitter também. B-O-U-N-Z-U-E-T-A. É isso. E aí foi aí. Começou a explodir, assim, muito. E aí veio a forma, depois de um tempo, com 17 anos, mais ou menos, a forma entrou na minha vida. O quê? Formaturismo. Forma. Aquela empresa de formaturas. Ah, sim. De viagem, de formatura. Sabe? De adolescência. Viaja todo ano e tal. Porto Seguro. Sim, melhor viagem da sua vida. É. Porto Seguro. Eu não fiz essa parada, mas eu tô ligado. Cara, é o... Galera na escola faz, né? O auge foi... Eu fui com o colégio, 17 anos. Assim, muda a vida. Sabe a primeira viagem de adolescente só com os amigos do colégio? Sim. Era isso. Era uma delícia. Aí eles contrataram a gente pra fazer uma websérie pra mostrar, pra divulgar Porto Seguro. Sim. Então era... Eles contrataram alguns influenciadores na época, né? Todos do Twitter, assim. E eu fiz Twitter pra ir. Me chamaram pelo Face, assim. E eu, ah, vou. E eu... Aí eu entrei. Eles já existiam, né? E aí eu entrei. Aí veio a Tatá junto. Aí a gente bombou. Me abraçaram. Desde aquela época. Daquela época? A gente tá falando de quê? De 2011. 11 anos atrás. 2011, né? 11 anos atrás. Eu entrei na fórmula de 2011. Bem... Nossa, gente. Cara, vocês nunca tiveram uma carteira assinada, assim? Já. Eu não. Você nunca teve uma carteira assinada? Você nunca teve um chefe, assim? Tipo, bater ponto? Não. Ah, por isso que tá assim, ó. Tô brincando. É, louca. Por isso que tá assim, não couro o dia inteiro. Eu já tive. Minha mãe me abrigou. Ela falou, você vai trabalhar de carteira assinada pra você saber o que é a vida. E aí? Gostou? Uai, eu fui, né? Durei seis meses. Não aguentava. Mas foi bom, né, amiga? Pra... Pra... Ah, foi bom. Foi bom. Foi bom. Mas, assim, eu era num banco. No telemarketing de um banco. Então, eu ficava resolvendo o BO da galera. A galera já ligava o pé da vida. Você contou. Conta de novo essa história lá. Que você aprendeu a reverter objeção. É. E aí a galera ligava pra resolver problema. E eu ainda tinha que vender alguma coisa pra ela. Ou seja, você resolvia e depois vendia no final? Vendi o negócio. Ainda tinha que vender. Ou capitalização. Ou cadastrar número de telefone. Isso é experiência, hein? Não, muito. Muito. E eu vendia muito bem. Muito bem. Só que aí começou a conflitar. Porque eu já tinha uma marca de roupa. Com essa galera da fórmula, eu conheci o Léo Picom e o Kaká. A gente virou sócios e a gente abriu uma marca de roupa. E aí acontece que a galera do banco... Todas as sextas-feiras era o dia que podia ir casual. Sim, que eu já odeio. É. E aí a galera começou a ir de approve. E aí começou aquele burburinho lá, né? Gente, que marca que é essa? E era eu vendendo pra galera? Já empreendedora. Mas era Sampa? Sampa? Quem Sampa? São Paulo, que é São Paulo. Era lá no Centrão, lá na Santa Cecília. Sim. E aí... Nossa, eu morava super longe. Era bem complicado pra ir, enfim. Mas aí eu durei cinco meses. Seis meses. É. Cinco, seis meses. Aí saiu pra fazer o quê? Porque a marca já tava super bombando. A gente fez. Falou, vamos fazer, sei lá, 800 camisetas. E a gente fez e vendeu tudo. Muito rápido. Em pouco tempo, assim. Em pouquíssimo tempo. A gente falou, e agora o que a gente faz mais? O que a gente faz? Vamos fazer mais. Tô tentando entender a origem? Porque assim, pô, desde novinha, já trabalhando como uma marca, já era compreendida que você tinha um baita de um valor do teu jeito, a sua beleza, se ela se representava uma mensagem, se ela tinha uma voz, né? Sim. Você também? É, não, eu comecei com 17, 18 anos. Eu vim um pouquinho depois, mas também com a forma. Aí a gente... A forma, acho que eles foram muito inovadores, assim, nisso. Pioneiros. É, eles foram pioneiros completamente. Porque eles levaram uma galera, acho que eles pensaram, vamos divulgar os nossos destinos. Como que a gente divulga como que é lá? Porque ainda não tinha muito isso de vídeo, de foto, né? Tipo da galera ir lá e postar lá. As pessoas viviam lá, mas acho que não tinha esse conteúdo, né? Não, não, a gente não entendia o que era direito, né? Era só o que passava, vamos supor, quando a escola ia pra... Quando eles iam apresentar a viagem na escola. Então eles pegaram a galera da idade, né? Que faria essa viagem, levaram a gente e fizeram todo o roteiro gravando. Mas assim, a gente, ó, vai ali, sejam vocês. E aí acabou que deu muito certo, assim, os vídeos da... Mas soltou onde? O YouTube? No YouTube. Ficava em alta, em primeiro em alta no YouTube, naquela época. Há 10 anos atrás. Era tipo 300 mil visualizações. Não, 500 mil. Tem uns com muitos milhões, assim. Porque era muito bombado. E aí, meio que virou a malhação, que naquela época era forte a malhação, virou a malhação do YouTube. E aí, esses passageiros, que estavam lá com a forma, viam isso, assistiam, porque, ah, eu fechei a viagem pra ir ano que vem, vou procurar lá pra ver. E aí eles iam lá e assistiam a gente. Então, essa galera começou a acompanhar, eu pelo menos, na internet. E aí a gente foi migrando, foi migrando, foi migrando, migrando. E aí era na época do Twitter, depois Facebook, né? Aí Instagram. É, logo em seguida veio o Instagram, porque em 2012 eu criei minha conta no Insta. Acho que você também. Cara, então, bem no comecinho. Tem 10 anos de Instagram, esse ano. É. Parabéns. E aí eu lembro que a gente era de uma agência, só que assim, não existia o termo, o termo influenciadora digital. Não existia esse termo. E aí era, na época era ou blogueira ou youtuber. Então, a gente tava num nicho que a gente não tinha um nome. E aí éramos todas, eu, a Bruna, eu acho que mais umas 5, 6 meninas. Éramos todas, assim, porque a gente tem seguidor, mas o que elas fazem? E aí a gente entrou numa agência, de agenciamento mesmo, artístico. E essa agência não sabia como nos vender. Falava, ó, como que a gente vai vender ela, gente? As meninas, ah, umas meninas bonitas que tem seguidor. Era isso. E aí elas falaram, vamos criar um canal no YouTube, a gente coloca todas vocês, pra gente vender vocês como youtubers. E aí que foi criado o nosso canal, que também foi um super marco. Até hoje as pessoas param a gente, né? Ah, eu acompanho desde a época da forma do nosso canal. Nossa, sim. Porque era um canal completamente feminino, onde a gente fazia programas, assim, a gente tinha os nossos programas, né? É, cada dia eram duas, três meninas que apresentavam um programa, né? É, aí tinha o programa de entrevista, outro de maquiagem, outro de cabelo, dica de tudo, fazer caderno, enfim. E aí isso foi crescendo, assim, foi tomando um tamanho que a gente já não conseguia mais agenda pra todas juntas gravarem. Então, a gente foi crescendo, 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 e chegou uma hora que a gente falou, ó, não vai dar. Deixa eu começar a anotar. Você anota? É. Vocês vão ver esse mesmo. Ai, gente, o que é que vem no final? O que será que ele anota, hein? Puta, o que a gente tá falando pra ele anotar? Fala pra você. Vou começar a anotar, vou começar a anotar. Me dá um negócio pra apoiar aqui. É porque começa, é muita pérola que vocês soltam. O que é pérola, tipo, pra você? Tipo, é uma joia rara. Caraca, eu achei que pérola era, tipo, uma coisa engraçada. Eu também, eu falei assim... É, pérola é coisa boa, é muita coisa boa que vocês soltam, assim, do ponto de vista... Por exemplo, vocês soltaram aqui, aí a gente fez um canal, e aí naquele canal a gente tinha vários assuntos sobre... Tinha várias pessoas, né? Aí depois eu vou anotar aqui, depois eu conto. Aí aparece mês que vem ele com o canal, com vários... Cara, não é mesmo... Eles criam um... Aí segunda-feira é dia de OJ, quarta-feira é Thiago Ligro. Não é mês que vem, não, cara. Semana que vem, né? Cesta pra fechar. A meta é reunião, velho. O sócio, você imagina? Muito bom. Dica de... Sabe que eu tô olhando aqui vocês nessa... Então vocês estão juntas, tipo, 10 anos. Sim, sim. Que a gente se conhece... É. Mais, é. 10 anos. Não, é que eu vou... Por que que eu vou falar isso pra vocês? É porque... Eu tive uma sacada, ano passado... É... Deixa eu botar assim, ó. Canal. Tá. Lá vem. Eu tinha uma... Ele vai criar. Semana passada... Semana passada. Ano passado eu tava... Eu fui comemorar sete anos de casamento com a Lalas, a gente foi pra... A gente foi pra um resort que foi pra fazenda... Ah, fazenda, fazenda ali. Hum, Boa Vista. Boa Vista. E aí... Tava tendo a final da... Cara, o que que o Brasil foi? Final do quê ano passado, gente? Final da Copa América? Foi Copa América, Brasil e Argentina. Foi isso, não foi? Final do Brasil e Argentina, Copa América. Futebol. Só que o João... A Lalas tava grávida do Joaquim e o João tava com a minha sogra. Então fazia muito tempo que eu não viajava com a minha esposa. E aí a gente pegou o quarto lá, tinha em cima e embaixo. Tem, né? Em cima e embaixo. Lala ficou lá embaixo e falou assim, amor, eu vou ver um filminho aqui. Eu falei, vou ficar lá em cima vendo a final da Copa América. Tipo, faz muito tempo que... Sabe cada um fazer a sua coisinha? Fica de boa. Nossa, meu. Dá nem pra acreditar. E aí, eu queria ver a final da Copa América. Brasil e Argentina. E foi aí que eu vi que era o SBT que tinha os direitos autorais. E aí eu falei, caraca, meu. Bom, o SBT comprou os direitos autorais da Copa, mas quem tem que fazer o espetáculo não é o SBT. O espetáculo é quem tem que fazer o Brasil e a Argentina. Certo? Então você bota Brasil e a Argentina, ou qualquer time finalista, o espetáculo é deles. O canal só tem que cobrir. Só tem que mostrar. Só tem que mostrar. Cara, eu lembro que eu tava, sei lá, de pijama, eu fiquei pulando na cama, em pé. E aí eu ligar pro Thiago, pro Negro. Negro, cara. Tinha uma ideia. Mano, tinha uma ideia. Velho, tá maluco, porra? Vai ter Copa do Mundo ano que vem. A gente tem que ter um canal. A gente tem que comprar os direitos da Copa, da internet. Porque se a gente comprar os direitos da Copa é da internet. A gente detém a narrativa. E por que, porra? Eu queria mudar tudo. Eu tive que estar no SBT e quem narrou foi o cara do SBT. Não era o cara que eu queria que narrasse. Aí eu comecei a refletir sobre isso. E aí qual foi a grande sacada de negócio? Eu falei, cara, a gente não precisa criar o espetáculo. Entendeu? É, se você dá o suporte da audiência, você dá o canal. Porque a gente, como influenciador, a gente fala, meu, a gente tem que criar o espetáculo, sabe? A gente tem que falar, a gente tem que cobrir, a gente não precisa criar o espetáculo. A gente tem que ter os direitos do espetáculo. E aí isso deu uma virada de chave na minha cabeça. E vocês acabaram de virar de novo. Na verdade, vocês não viraram. Vocês só reforçaram que eu não sou nenhum gênio. Que isso vocês já estão fazendo há 10 anos atrás. Não, mas eu acho que o jeito que a gente fez ficou lá, entendeu? Que agora você pode fazer o seu jeito. Se a gente for fazer de novo, acho que vai ser diferente também, né? Porque a gente já pensou até voltar com o nosso canal, o parte 2, né? Acho que nem dá para falar o nosso canal, porque existe o nosso canal ainda com outras meninas, outras pessoas. O nosso canal é isso até hoje com os conteúdos. Olha, eu acho que você tem que fazer. A gente pensa em... Mas é difícil juntar, né? As agendas. É difícil. Que está cada uma com a sua... É, não, mas tem a gente, só que tem as outras meninas. Cada uma já tem o seu nicho, sua vida, sua rotina, que é difícil juntar todas. Até a gente fica tentando marcar os jantares, né? Nunca dá. Nossa, nunca dá. Tem que ser com dois meses de antecedência. Graças a Deus. Mas aí foi o seguinte, voltando lá na história. Acabou que a gente foi... Isso foi tomando uma proporção tão grande que a gente... Nossa, a gente começou a fazer publicidade desde aquela época, né? Então a gente já fechava publicidade no Instagram. A gente já ganhava, já monetizava. Sim. Lá em 2011. Porque daí o YouTube começou a gerar essa audiência também para o Instagram, porque a gente fazia isso paralelamente. e... Então a gente já monetizava o Insta desde muito tempo. As pessoas não faziam ideia disso. E a gente já... Porque naquela época era muito assim... Ah, publicidade é com ator, com global, com apresentador. Enfim, não existia essa força na internet, sabe? E aí a gente foi pegando essa força, né? E até que acabou que... Enfim, a gente não conseguia mais a agenda, não estava mais fazendo sentido, porque era um conteúdo bem... Tipo, tinha desafio, tinha... Verdade, desafio, mulher? Verdade, desafio... É, essas tagzinhas. Verdade, consequência. Verdade, consequência. Tipo... Era uma coisa muito que a gente foi, assim... A gente foi crescendo. Crescendo, Ed. E o canal, né? O canal ainda era... Vocês cresceram mais rápido que o canal. Não, não de crescer de número. Crescer de idade, é. De amadurecimento. Entendeu? De amadurecer. Fazer mais sentido a gente ir lá, por exemplo, eu namorando, ia casar e... Tô lá, já beijei fulano. Sabe, umas coisas assim? Entendi. Eram umas tagzinhas que já não faziam parte mais da nossa... Quanto tempo vocês ficaram nesse canal? Putz, eu não... Eu saí... Acho que eu fui a primeira a sair, mas... A primeira a sair, né? Acho que a gente ficou uns 2, 3 anos. Por aí. Que na internet é muito, né? É. 2, 3 anos de internet é um. Mas rendeu, viu? Rendeu. Rendeu. Rendeu muito. Quando que foi que vocês perceberam, Sim, isso é um business. Sim, eu sou uma empreendedora. Ou... Sim, eu sou uma marca. Sim, eu quero viver disso. Sim, eu quero me profissionalizar nisso. Sim, esse é o caminho que eu quero seguir. Vocês fizeram faculdade? Fiz administração. Você fez administração e fez o quê? Eu não... Eu tranquei publicidade. Tá. Então, tipo assim... Tava no ramo. Tava ali. Publicidade e administração, tudo a ver, né? Não, mas eu fiz porque minha mãe me obrigou também, amor. Mas você não disse não pra ela? Por quê? Então, ainda não tinha essa... Acho que para a mãe é mais difícil, né? É. E ainda não tinha. Eu falei... E eu sempre fui do teatro, né? Eu fiz teatro a minha vida inteira. Então, eu queria ser do teatro. Aí eu fui fazer umas peças e eu ganhava, tipo, 50 reais por espetáculo. Sim. Falei, gente, eu não consigo me manter assim. Não dá pra me sustentar. Aí eu falei... E assim, era o meu grande sonho, né? Mas eu falei, não, não vou viver desse sonho aí. Que legal. Falei, não vou viver desse sonho aí porque eu não vou conseguir me manter. E aí eu fiz profissionalizante, 3 anos de curso. Me formei e tal. E aí a minha mãe falou, eu super entendo seu sonho. Mas assim, você precisa ter uma faculdade. Aí eu fui fazer faculdade. Aos trancos e barranos. Aí eu fiz um ano de economia. Não gostei. Mudei pra administração. Me formei. Eu fiz administração. É? Um dia. Ah, tá. Um dia. Na verdade, uma aula. Record, então. Uma aula. Eu fui em uma aula e saí. Mas por quê? O que que deu? Porque eu odiei. Mas na hora, sim. Uma aula. Gente, era do que aula? Matemática. Matemática. Como é que é o nome? Matemática. Tem outro nome aí. Matemática contábil? Matemática. Ciência. Não. Cara. Ciências contábeis. Sei. Uma aula. Foi o suficiente. Uma aula. Na aula eu falei isso aqui não pra mim. Isso aí. Eu prestei pra fisioterapia, nutrição e administração. Fisioterapia porque, putz, meu, sei lá. Eu queria me vestir de branco. Essa era a verdade. Sendo bem sincero aqui. Eu queria me vestir de branco. Depois eu falei, ah, não. Ficar cuidando das pessoas não tem minha vibe. Nutrição, porque eu era atleta e eu era fissurado e ficar... Tudo que eu comprava eu ficava olhando. Qual é que é a tabela nutricional? Ah, tá. E a administração, porque o meu pai tinha uma empresa na época e eu falei, meu, vai que... Vai que passa pra mim, né? Vai que passa pra mim. Só que ele quebrou essa empresa. Uma empresa de cesta básica. Um troço meio, meio não, 100% nada a ver assim comigo. Mas eu, ah, vou fazer porque eu vou cuidar, né? Aí eu fui treinar nos Estados Unidos, voltei e já tinha... Aí eu passei nas três faculdades. Aí eu fui na nutrição lá. Cara, só por falta você já bombou. Fisioterapia. Eu falei, cara, fisioterapia não dá porque eu não quero me vestir de branco e... Porque eu achava que era cuidar das pessoas tudo quebrado, assim, né? E aí eu falei, vou pra DM. Primeira aula, matemática financeira. Matemática financeira. Nossa, matemática financeira. Eu falei, é isso? Tô fora. Desci, encontrei uma amiga minha. Jó, tô fazendo educação física. Falei, é isso aí, vamos fazer. Vamos. Só que eu não sabia como explicar. Eu não prestei educação física. Não queria nunca fazer educação física. Aí encontrei uma amiga minha chamada Simone. Simone Miele. Ela falou, tô amando educação física, cara. Transfere. Eu só pensando, como é que eu vou falar pro meu pai, né, velho? Meu pai vai ficar no meio do preconceito, né, cara? Porra, cara, educação física. Cara, mudei pra educação física. Amei. No primeiro dia, amei. Você encontrou? Encontrei, sim. Ah, que bom. Não, amei. Amei. Porque é tão difícil. Eu acho que a gente, essa fase de começar a faculdade, eu acho muito complicado, porque nós somos muito novos pra... Entrei na faculdade com 16 anos. Então, é, pra decidir o que você vai fazer pro resto da sua vida. E aí você fica lá na maior pressão. Meu Deus, que meus pais... Porque normalmente são os pais que pagam, né? Normalmente. E aí você fica lá, o que eu vou falar pro meu pai? O que eu vou falar pra minha mãe? E é uma pressão até pra entrar na faculdade, como passar, né, no vestibular. Tipo, você tem que passar. Primeiro pra você entrar numa faculdade, tem que passar ali no vestibular. Isso aí. Aí tem a prova. Aí tem a prova. Aí o dia da prova que você vai... Acho que quem tá falando isso é a Prioli, né? É. Só de saber que você vai fazer a prova. Tipo, você tem que ir lá no local e sentar com a caneta preta, não sei o quê. Isso já te dá um nervoso que você fala, meu Deus, é isso aqui, isso daqui vai definir minha vida. E isso já cria uma coisa na cabeça e você fala... E tem uma outra pressão também que é assim, ó. Ah, eu vou ficar um ano sem prestar facul só pra pensar o que eu vou fazer da minha vida. Tem uma galera que pensa, mano, como? Um ano? Um ano? Bora, 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 bora. Mas olha, respondendo a sua pergunta do quando a gente viu que virou... Que virou mesmo. É. Eu acho que, assim, eu acho que foi tão natural que não foi... Não teve um planejamento de... Ah, agora a gente tem um planejamento. Sim. Mas naquela época, acho que nós somos as pioneiras mesmo de tornar isso uma profissão, né? Sim. Porque, pô, aí você vê... É uma profissão que paga bem, você fala, nossa, eu vou trabalhar o mês inteiro, Eu não ganho o que eu ganho, sei lá, com um post. E em determinadas proporções, lógico. Mas aí você vai vendo que... Nossa, tá dando certo isso aqui. Só que ainda dava aquela dúvida. Eu ainda tinha essa dúvida, porque minha mãe é engenheira. Eu padrasto e engenheiro. Todo mundo com as profissões, tipo... Sabe? Sim. E aí você fala aqui, eu vou pro teatro. Aí minha irmã fez moda, minha mãe já ficou, hum, moda, entendi. Aí eu teatro, hum, teatro, entendi. Então eu falei, não, vou ter que ir pro... E eu gosto disso, né? De número e tal. Aí fui trabalhar no banco. Foi isso aí que eu já te falei. E aí foi indo, foi indo. Acho que não teve um planejamento... Assim, claro que a gente... De um dia pro outro, né? A gente pensou. Foi um passo de cada vez. Eu e a Bruna, assim, a gente não teve nenhum... Ah, estourou, viralizou. Virada de chave, assim, né? Ah, foi um degrau por dia e indo e... Ah, isso aqui deu certo. Vamos repetir? Ah, isso aqui... Mas acho que tudo meio na inocência, né? Sim, total. Porque era uma coisa que a gente gostava de fazer. Até hoje a gente gosta de fazer. É, muito prazeroso, né? Não era uma coisa, tipo, ah, forçada. Que você tinha que ir lá obrigada, nada. Mas você também joga, né? Você joga um pôquer. Jogo também. E tem quanto tempo isso? Pôquer? Faz tempo. Deixa eu pensar aqui. Uns oito anos, acho, já. Então você tem um lifestyle de... Assim, do foco, da performance, da estratégia. Pois é, pois é. Eu tenho. E eu não sabia que o pôquer poderia, tipo, me levar pra esse caminho. Mas realmente, eu... Quando eu entro ali numa mesa de pôquer pra jogar, eu sou completamente focada. Eu fico ali porque é uma coisa que eu amo fazer. É, tipo, uma paixão. Nem falo que é um hobby. É uma paixão. É, tipo, meu Deus. Eu fico muito feliz quando eu tô a caminho de jogar pôquer. E quando eu sinto lá, eu falo, é aqui que eu tenho que ficar. Então eu preciso jogar, dar a minha melhor performance. Eu preciso ter a minha melhor estratégia. Preciso entender como que as pessoas vão me enxergar. Porque ser mulher no pôquer já é difícil. Sim. O field, né? A quantidade de mulheres que tem é, acho que, 5%. Caraca. É absurdo. Ainda mais isso no mundo, eu acho, tá? No Brasil é... Menos ainda. Menos ainda. Então quando você vai num clube de pôquer... Nossa, é verdade, né? Não, eu sou, tipo, eu e mais umas 4, 5 que jogam ali. E 300 homens e 4, 5 mulheres. Quando junta, tipo, na mesma mesa as 4 mulheres, a gente fica, caraca, vamos, é isso, entendeu? A gente fica muito feliz. E o pôquer tá cada vez crescendo. Mas a estratégia que eu digo de olharem pra mim e falar, mulher, não blefa, mulher, é isso. Eu já penso como eles pensam, então eu já penso diferente, entendeu? Eu sei o que eles pensam de mulheres. Sim. E aí, não a maioria. Sim. Exatamente, pra não, né? Não generalizar, né? Não generalizar. Mas eu sei como eles pensam de mim. Isso é fato. Todo mundo fala, ah, mas você joga assim, né? Ah, não. Eu, é, jogo. Joga assim mesmo. Vai nessa, vai nessa. Vai, amor. Vai. Vamos lá. Aí chega no final, eu com um troféuzinho aqui, ganhando dinheiro. E é isso. E hoje você encara isso como um negócio, como um lazer, como um esporte, como tudo isso junto? Olha, negócio, sim, também, porque eu já fechei muitos jobs com pôquer, acho que tá tendo muita oportunidade agora em relação a isso, porque também estão entendendo o meu trabalho como influenciadora, conseguem levar, conseguir levar o pôquer pra outros lugares, assim, sabe? Mas ele é a minha paixão. Começou a minha paixão, é a minha paixão, sempre vai ser a minha paixão, mas hoje também é um business, assim, total, sabe? Mas em primeiro lugar, tua paixão. Paixão. O prazer pelo jogo. Eu joguei uma vez e fechame, passei, né? Foi ridículo. Você já jogou? Joguei. Em 2016, joguei e teve um evento da Poker Stars. Será que você tava? Talvez. Foi num hotel. No Sheraton? Não, Holiday Inn. Teve até uma ação. Eu fui por causa do Instituto Neymar. Eu fui representar o Instituto Neymar. Aí... Aí tava o Neymar, tava a Kari. Não, foi... Essa aí foi ridícula. Foi a coisa mais ridícula do planeta. Eu nunca nem tentei jogar. Não, os caras... Aí botam umas mesas assim, me botaram numa mesa, eu não sabia jogar. Aí eu falei, cara, Larissa, me ensina. Minha mulher tentou me ensinar isso, tipo, no carro. Meu, aí deram 3 mil, assim, de tipo, sabe, sei lá, ficha, não sei como é que fala. Ela entrou numa mesa, eu entrei noutra, eu representando o Instituto. Cara, eu perdi tudo na primeira, sabe? Gente, você quer? Toma. É, eu perdi. Aí ela ganhou, foi ganhando. Minha mulher é engenheira, minha mulher é muito crânio. Aliás, ela tá por aí, não tá? Depois pede pra ela vir aqui. E aí, cara, não entendi, não entendi. É muito legal. Nada a ver. Pra mim, eu falei, nossa, esse negócio é meio... Cara, eu sou péssimo de matemática. Nossa, eu queria testar algum dia. É muito gostoso. Eu te ensino, amiga. Tá bom. Não, mas, pô, deve ser muito bom pra vida. Mas eu tenho um negócio, assim, eu não consigo... Eu não sei, eu sou muito imediatista. Eu não consigo, sei lá, sabe crochê? É, eu não tenho paciência. Tipo, crochê que a pessoa faz um pouquinho por dia e aí faz uma colcha. Eu não consigo isso, assim. Igual o pôquer que eu vejo que é um negócio que demora, né? Não é rápido. Tem dias que... Tem torneios e torneios, assim. Tem torneios que são mais rápidos, que acabam no mesmo dia. Geralmente são os turbos. E tem torneios que levam... Tá tendo agora a WSOP no Las Vegas. Cara, tem um torneio que chama Benevent que dura não sei quantos dias. Tipo, mais de 10 dias, eu acho. E você joga de óculos? Já joguei, mas... Óculos é mais... Não é pôquer, né? É mais... Ah, não é pôquer, sim. É pôquer. Não é pôquer, né? Porque falam que a minha pupila dilata muito quando eu jogo. E aí eu tenho o olho claro e dá pra ver... Quem pega a tel, sabe? Sim, o cara vai no detalhinho. O cara vai no detalhe. Tipo, a respiração... Ele consegue te ler. O batimento aqui... A carótida. Dá pra ler muito. É. Então, às vezes, quando me falaram, olha, eu sei quando você tem... Não vou falar... Ah, já falei, né? Porque agora a galera vai ficar assim no meu olho. Então eu jogo, às vezes, com óculos. Mas agora eu já tô... É isso. É saber controlar as emoções com o pôquer. E me ajudou muito, assim, na vida. Eu sou uma pessoa muito mais paciente por conta do pôquer. Eu sou muito calma por conta do pôquer. Nossa, eu preciso ir pra lá, então. O pôquer me trouxe isso, entendeu? Tipo, de ser... Ah, é preciso... Não, calma. Esses dias eu joguei um torneio, tem um mês. Eu joguei um torneio, que era 30k garantido, eu cravei. Eu ganhei, né? Não os 30k. Depois eu explico como funciona isso. Mas eu tava ali sempre com pouca ficha, pouca ficha. E eu vendo a galera se desesperando lá e tal. E eu aqui, ó, esperando a hora certa, a oportunidade certa. E fui indo, fui indo. Então você não ficou nada desesperada? Nada. Ah, então quando o nosso canal foi hackeado, você não ficou desesperada? Não, eu fiquei. É diferente, né? Fiquei desesperada. Nosso canal foi hackeado ontem. O pódio delas. E aí? Fiquei desesperada. Descia esse cara, meu Deus! Gritando. Pegamos, pegamos. De volta. O que foi atrás? Os caras com arma? O que vocês foram... Eu fui. Pegaram os capatais lá, os capitão do mato e foi atrás, né? Eles tão lá, brincadeira. Eles tão preso ainda ali. Cara, eles desativaram todas as nossas... Puta, mas isso é um saco, cara. E a gente tinha as verificações, as etapas, tudo. Sim. E eles entraram... Na verdade, eles entraram através do canal do nosso editor, assim, quem faz os cortes. O canal de cortes tava cadastrado, tava linkado no nosso, no pódio, como editor, sei lá, gerente, enfim. Então ele pode subir vídeo, né? E aí hackearam o dele, então entraram no nosso através do dele. Só que aí a pessoa entrou e tava tudo desativado, coisa de segurança, enfim. Nossa, eu fiquei desesperada. Já comecei a ativar de novo e vi aí, não sei o que. E o YouTube com um bug. Eu fiquei desesperada. Chegou... Amiga, sabe a minha dor na língua? Era por isso. Tô com milhões de aftas aqui atrás. Na língua. De nervoso. Sim. Meu olho, eu achei que ia morrer. O pescoço aqui, ó. Eu falei, gente, o que que eu faço? Mas deu certo. Ontens. Ontens. Vê só se controlar, olha. É legal, você liga aí, ó. Respirar fundo. Vamos botar aqui o negócio aqui. É, vê se tá cadastrado no outro canal. Deixa eu notar um negócio aqui. Porque eu não aconselho. A gente até tá pensando numa outra estratégia de ver como que isso vai... Porque é o mesmo... O PodPá também foi. Sim. E é o mesmo cara que faz os cortes. É, é a mesma empresa de cortes. O que vocês mais aprendem no podcast de vocês, entrevistando as pessoas? Nossa, muito. Meu Deus do céu. Cada pessoa que senta ali, a gente... Eu aprendo uma coisa, assim. É bizarro. A gente cativa. Acho que quando você foi lá, antes da gente entrar ao vivo, a gente conversou um pouquinho, você falou de mentoria. E pra mim é isso. Eu aprendo muito. Sim. Todo dia com uma pessoa diferente. São frases que a pessoa fala, que às vezes são só, tipo, pérolas. Sim. Que a gente nem percebe. Que a pessoa nem percebe que falou, mas... Mas toca, né? Pra cada uma toca diferente, assim, sabe? É, é. Então a gente aprende muito. Eu não falei isso esses dias. Alguém foi e falou, não, eu guardo dinheiro, não sei o que, não, 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 não. Falei, tô no caminho certo. Aí a Deolane foi lá e falou, ó, perdi meu amigo. Falei, ó, no velório dele, eu falei, não sei até quando vou viver e tal. Saiu de lá, ligou pro cara da Porsche, comprou um Porsche. Falei... Será que... Aí eu fiquei pensando, assim, será que eu tô guardando? Acho que eu vou gastar. Vou lá comprar alguma coisa. Juro. É muito engraçado. Cada dia vai alguém e você fica... A gente muda, né, Júlio? Aí você muda. Aí no outro, também acho. Vou lá e... Gente, é bizarro, bizarro. O tanto que a gente é influenciado, né? É, né? Pelo pensamento das pessoas. Nossa, demais. Vocês... Tipo assim, qual foi a característica que vocês mais tiveram que desenvolver pra ser boas entrevistadoras, assim? Fazer boas perguntas? Ser boa ouvinte? Saber mais a ver com a linha do cara? Esperar... Porque assim, eu tô te perguntando. Isso é uma pergunta pra mim, tá? Tá. Aliás... Já anota. É, já vou anotar. Anota aí. Uns 80% das perguntas que eu faço aqui, elas meio que são pra mim, assim. A gente também. Eu venho me desenvolvendo, né? Nesse processo. E se não fosse essa turma falar que eu tenho que... Justa, que em algum momento você tem que falar. Eu não falaria nada, tá? É? Não, eu só quero perguntar e ficar aqui. Eu ouvi. Só quero ouvir. Os caras falaram, já é uma hora que você tem que falar, né? Então, no meu caso, eu tive que desenvolver a... Vamos dizer assim, a intervenção também, né? Porque eu amo ouvir. Amo. Eu trabalho falando, né? Mas se eu pudesse... É, só ouvindo. Só ouvindo. Só ouvindo. Não, mas é porque você ama ouvir que é por isso que você fala bem. Você escuta bem. Eu escuto bem. Mas mesmo assim... Total? Eu escuto. E acho que você deve pegar só as coisas importantes, né? É assim, eu tenho uma característica que eu... Por exemplo, se eu vou num curso, eu não faço pergunta. Não faço. Se eu tô numa palestra, eu não faço pergunta. Eu não faço pergunta. Eu... Eu fico ali prestando atenção e falo... Tá. Tá, mas assim, se você tiver alguma dúvida, assim, que possa... Sim. Aí você faz. Eu faço. Mas na hora ou depois, no off? No off. É. Às vezes, ah, não vai dar pra falar no off, eu faço ali na hora. Mas minhas perguntas são sempre de fundamentos. Repara. Pra você... Eu pergunto fundamento. Eu pergunto uma tática. Eu pergunto, por exemplo, assim, qual foi a principal característica que você teve de desenvolver? É uma pergunta de fundamento. Vocês vão me falar, eu vou pegar ela pra mim, entendeu? Eu, na minha opinião, jogo de cintura. Total. Porque... Por quê? Porque depende da pessoa que senta ali. Tem gente que senta completamente disposta, sem pressa, sem tempo pra ir embora. Aberta pra falar de tudo. E tem pessoas que já chegam... Pelo jeito que a pessoa entra na porta, a gente já sabe o do clima do programa. É mesmo? Nunca passei por isso. Ou já passei, não sei. Não, mas é personalidade da pessoa mesmo. Mas alguém já me falou isso. É personalidade, assim. Tem gente que chega lá, ah, é isso, e aqui vão falar. Ele chegou, oi, tudo bem, e tal. Porque, assim, é um... Ah, não, já passei. Deixa eu tentar explicar. A gente... A pessoa não tá ali à toa. Sim. Todo mundo tem um propósito, eu acho. Ela não vai lá à toa, falar da minha vida. Não, a pessoa sabe o que ela quer falar. Ela sabe o que ela quer passar. Ela sabe o que ela quer atingir. Sim. Creio eu, né? E... Então depende da pessoa. Tem gente que chega super... Ah, eu vou falar disso, não sei o que, tá tudo bem, lá, lá, lá. E é personalidade mesmo. Às vezes tem, né, uma galera mais engraçada, mais pra esse lado. E tem gente que é mais séria, vai pra falar de negócios, vai pra falar de assunto importante, assunto relevante. E a gente depende da pessoa. Acho que, assim, um episódio, por exemplo, com os nossos maridos, é diferente de um episódio com a Gabi Prioli, por exemplo. Foi um episódio, o seu, que a gente fala de muita... De teoria, de prática, sabe? Então eu acho que esse é o... O jogo de cintura. Eu acho, na minha opinião. Não, mas... E também... Ela não quer copiar. Não. Se envolva a sua resposta. Não, não, mas... Só pra complementar o que a Tatar falou, a pressão, né? Eu já fico, ai, caralho, o que eu vou falar? Uso o pôquer. Uso o pôquer, uso o pôquer. Eu vou chorar. Dá um bóquio. Eu vou chorar. Vou escolher aqui o que eu vou fazer. Chorar. E aquele corte lá, meu, o Joel J faz... Vou chorar ao vivo. Que horror. Não precisa até me batido. Pois é, cara. É, ela veio ficar falando de pôquer. Mas aquele trecho foi... Cara, muito foda, sabia? Pra mim. Foi, foi. Pra mim também. O que eu recebi de mensagem... Você não tá entendendo. Gerou uma conexão violenta, né? Sim. Foi muito importante pra mim. Porque eu acho que eu precisava daquele... Agora ela duplicou o valor do post dela. É. É isso aí, velho. Tô querendo... Vou criar minha marca, entendeu? Eu já tô... É mesmo? É. De café. Começa com que letra? Piada interna. Começa com que letra? Começa com que letra? Tô brincando. Cara, eu vou usar, né? Se for de alta performance, eu quero usar. Então, mas o lance do jogo de cintura da Tatá é isso. Tipo... Não, não tô copiando, mas é só pra dar um plus, assim, no meu ver. Ela falou de dois cenários diferentes, com o nosso marido e com o Prioli e com você. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem esse jogo de cintura de deixar o clima também leve, entendeu? Não ser só aquele negócio mais pá, pá, pá. Tipo, é isso. De dar risada, de ser engraçado. É, entendi. Tipo, nós somos o equilíbrio. Se a pessoa chega muito pra baixo, a gente joga lá em cima pra equilibrar. Se a pessoa tá muito lá em cima, a gente joga aqui, médio, pra equilibrar. Equilibrar. Então, a gente tem esse... Vocês conseguem, não. E a gente é leve, né, miga? Como a gente tem uma conexão, assim, surreal e a Tatá, a gente se dá super bem. Então, a gente vai deixando a pessoa também... A vontade, né? A vontade, ou muito pra cima, ou volta, entendeu? A gente tem essa liberdade, assim, e a pessoa sente isso. E depois tá tudo no mesmo clima, entendeu? A gente chora, a gente fala sério e a gente, cara, se diverte e... E sai de lá, miga, né? Sai de lá, miga. Sai de lá, miga. Marca no churrasco. Marca no churrasco, aniversário de filho. Mas tem que ir, né? Bruno, tu vai ver. Tá dentro, galera. Aqui é, né... Badei. Mas acho que eu respondendo essa pergunta, eu tenho... É que eu falo muito alto. Por isso que eu ponho pra lá. Ou reclamo, é que eu falo alto. Tô falando baixo hoje, né? Eu tenho... Eu desenvolvi algumas coisas na minha vida que é, né... Fobia social. Então, pra fazer o pódio, eu não sabia que eu tinha fobia social até eu começar o pódio. Eu já tinha isso há muito tempo. E aí, com o pódio, eu descobri que eu tive... Que eu tinha, né? Porque eu... Conversando com a minha psiquiatra e tal. A gente foi analisando. Então, o pódio me ajudou muito a quebrar isso. Entendeu? A ficar mais solta. A ter mais desvoltura ali. Mas... Jogo de cintura. Cara, mas fala um pouco mais disso. Porque esse assunto é importante, cara. Fobia social? É, porque... Você tá me falando meio surpresa pra mim. Assim, não parece, cara. É, então. Né? Nossa, mas pra mim... Eu não tô vermelha? Não. Não. Pra mim, eu estou dentro aqui, ó. Vermelha. Pegando fogo. Pegando fogo. Porque a partir do momento que eu começo a falar e as pessoas estão olhando pra mim... Tipo, eu vejo que a Tatá virou. Você tá olhando. Tá todo mundo olhando. E não sei quantas mil pessoas assistindo, olhando. Eu já travo. Então, eu tenho muita coisa aqui dentro pra falar. Tipo, pra desenvolver. Só que eu não consigo colocar... Externalizar. É, eu não consigo colocar em palavras. Isso pra mim sempre foi uma dificuldade, assim, absurda. E pra mim sempre me machucou. E... Então, eu começo... Ou eu fico... Começo a gaguejar. E aí, eu não consigo finalizar o meu pensamento. Eu falo, ah, então é isso. E aí, eu tipo... Eu desisto. Entendeu? Sim, sim. E aí, eu comecei a sentir isso. Eu falei, gente, isso tá sendo uma dificuldade pra mim. Eu não quero ser assim. Eu quero melhorar, tal. O que é o que eu tenho? Fiz minha psiquiatra analisar todos os meus... PODs que eu tinha feito. E ela percebeu. Me diagnosticou com fobia social. Que é isso. Através do POD? Mas aí, tem um grau baixo, assim? Tipo, tem graus? Eu não sei. Mas assim... Você achava fobia social, tipo, da pessoa não conviver, assim? Não sair em público, não? Eu acho que também deve ter. Mas o meu caso é isso. É de dar atenção virada pra mim. Entendeu? E aí, a minha voz muda. Eu começo a ficar com uma voz mais estranha, tipo, pra dentro. Como se eu não conseguisse. E isso é mais comum do que a gente pensa. Porque... É tal. Recentemente, eu fui fazer uma palestra num teatro. É um teatro que... Não sei. Umas 800 pessoas, talvez, assim. E aí, eu fiz a palestra. E no final, eu tiro foto com a turma. E aí, na hora de tirar foto, uma moça entrou pra tirar foto comigo. Teatro vazio. Então, eu entrava, sei lá, cinco por vez, assim. Tudo bem, eu jogo uma foto. E aí, ela falou. Olha, eu assisti toda a sua palestra de fora. Na verdade, eu ouvi a sua palestra. Falei. Por quê? Porque eu tenho fobia social. Como assim? Não, eu não consigo ficar onde tem muita gente. Ela apagou. Sim. Ficou do ladinho. Curtindo a fechada. Ouvindo, 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 ouvindo. E esperou. Foi uma das últimas. Aí, tirou foto comigo. Então, é mais comum do que a gente pense isso aí. Sim, sim. E eu também tenho... Eu tenho um pavor, assim. Quando eu vou show, essas coisas, multidão, tenho pavor. Eu fico toda insegura. São vários... Acho que deve ter vários níveis. Níveis, você falou? É, não sei. Foi uma dúvida mesmo. Mas acho que sim. Acho que sim. E o podcast está te ajudando. Muito. Aí, eu... Quando acho que você entende o que você tem... Sim. Você sabe o que você tem... Sim. É muito mais fácil, depois de você querer resolver. Sim. E como que resolve fobia social? No meu caso, eu já estava fazendo tratamento. Era continuar de ansiedade, depressão e tal. É só continuar com esse tratamento e me respeitar. Então, eu sei que eu tenho. Então, eu já... Ok. Sem pressa. Vamos falar numa boa. Sem me apressar, sabe? Tipo... Ok. Por isso que tu não fala... Nossa, Bruno. Você é calma. Você fala... Calma. Porque eu não posso ter pressa. Se eu tiver pressa, não sai nada pra falar, sabe? Então, é isso. Fui desenvolvendo, fui desenvolvendo. Uma melhora. E hoje, eu sinto que eu estou bem melhor. Óbvio que eu ainda tenho uns negócios, mas me sinto melhor, assim. Porra. Então, cara, o podcast serve de... Sei lá. Mentoria. Terapia. Total. Pra mim, é isso. Diversão. Reflexão. E está indo muito bem. Conta do podcast, assim. Tipo... Ele está indo super bem, né? Cara, ele rampou num nível que não dá pra acreditar, né? Graças a Deus. Meu Deus do céu, cara. Foi, assim, tipo, a estreia, o episódio de estreia, vocês arregaçaram, né, meu? E a gente está no mesmo prédio. É. No mesmo prédio. E conta um pouco, assim, da experiência, do ponto de vista do podcast, no olhar de vocês, mas que a galera não sabe. Por exemplo. A gente sabe que, né? É legal. Você vai lá, grava bacana, top. Porra, vocês levam uma galera ultra plural. Eu lembro que eu fui, no outro dia, foi, cara... Sei lá, na mesma semana, acho que foi uma pessoa de música. Aí... É plural pra caramba. É muito amplo. O cara que escuta e vê... Porra, cara, sei lá, meu. Deve ser uma delícia isso pra eles, né? Sim. Mas qual que é a visão de backstage, assim, do podcast de vocês? Conta, assim, uma dificuldade, um desafio, um olhar, uma visão. Pra onde vocês estão indo? O que vocês querem? Ó, eu vou falar a minha parte. Eu... A Bu... A Bu entrou depois, né? Eu fiz uma temporada sem ela. Aí, depois, eu achei minha duplinha. E a gente tá aqui até hoje. Mas, seguinte, eu sempre tive o sonho de ser apresentadora. E aí, eu, pessoalmente, eu falava, cara, mas como que eu vou... Assim, eu acho isso muito fechado. Você não vê... Café, café. Eu quero um cafezinho. Cara, café. Obrigada. Aquele que começa com, né? Da minha marca. Café da Bu, galera, por favor. Serve nós aí, meu café da Bu. Obrigada. Aquele que bota aqui... E faz um... Sem spoilers. Sem spoilers. Mas, assim, do ponto de... Assim, o que que... Aí, eu sou muito de investigar, analisar, estudar o mercado, né? Falei, poxa, você não vê novos apresentadores na televisão? Aí, ó, a Musa. Oi! Oi, Musa. Vem cá, estamos falando de você. Ei, lá. Estou ao vivo? Vem. Estou ao vivo. Dá um oi aqui. Dá um oi. Tudo bem? Oi. Tudo bem? Ela falou que esqueceu a festa do João, viu, Larissa? Ah, inacreditável. Eu não botei na agenda. Quando que vai ser a do Joaquim? Joaquim é outubro. Outubro é um ano. Só pra eu saber. Estamos ao vivo. Fica aí um pouquinho. Obrigadão. Tem? Eu já falei de você, mas não lembro o que eu falei. Eu acho que eu preciso de um café pra lembrar. Você quer um café? Ele tá começando. Eu tô bom. Ele tá começando. Me ensina, meninas. Ventoria. É isso aí. Tá. Eu tô explicando pra elas aqui. É, não. Eu tô aqui. Café. Da bu. E aí? Bom, aí eu comecei a prestar atenção. Falei, gente, você não vê uma seleção pra apresentadores? Você não vê esse... Não é um mercado que cresce, tipo, na televisão. Eu acho que é muito... É muito fechado. Sim. Carta marcada, né? Total. E assim, não pra minha idade, né? Ficava, gente, não tem ninguém na minha idade. E aí eu falei, como que eu vou fazer? Então eu vou criar meu próprio programa. Mas já que eu não posso estar lá, vou criar o meu. Você acabou de me ensinar uma coisa. Mas eu vou continuar. O quê? Ai, gente, eu sempre quero... Eu quero ler depois, hein? É assim, ó. Sabe qual a única maneira de você ganhar de um cassino? Criando seu cassino. Toca. Ninguém conseguiu até hoje acertar essa pergunta. Você foi a primeira na história. Sério? A única forma de você ganhar de um cassino é sendo o dono do cassino. Foi o que você fez. Então, eu falei... Eu fiquei pensando assim... Gente, você olha o SBT, por exemplo. Eliana, Celso Portioli, Raul Gil, Silvio. E assim... Aquela coisa que... Anos e anos e anos. Eu falei... Quanto tempo eu vou levar? É, quanto tempo eu vou ter que esperar? Pra talvez conseguir chegar nesse lugar. Então eu falei, ah, eu vou usar as ferramentas que eu tenho. Que é audiência, número... Internet. Internet. Internet, vamos aí. E aí... Vou criar uma emissora. É. E aí foi. Que é uma emissora. É uma emissora. É uma emissora. Então, assim... Sério, muito bom que o público abraçou, né? A gente tava em pandemia, então a galera tava, assim, buscando outros assuntos. Porque era... Você ligava a TV, era tragédia, até hoje. Muito pesada, né? Mas tava muito... Já tava todo mundo mal psicologicamente. É... Acho que é só notícia triste, só... E o número de mortes e de casos, de tudo subindo. Falei, nossa, eu não quero... Eu tava... Comecei a meio que pirar vendo isso. Falei, não, não quero mais isso. Eu quero voltar a encontrar... A poder ter esse papo de conversar com os amigos na mesa de um bar. Uhum. E aí, os meninos do Pó de Pá, né? Já tinham começado. Começado, eles são super amigos do Júlio. Falei, ai, eu acho que eu gostaria disso. Só que o que eles falavam lá não era muito do que eu entendia. Não era muito do meu meio e tal. Do que você consumia, né? Do que eu consumia, é. Então, eu falei... Acho que eu vou ver de um outro lado, mais feminino. Falar de assuntos do dia a dia e tal. E aí, foi. A gente fez e... Tamo aí. Que ano que foi isso? Perdão, que mês que foi isso? Abril do ano passado. Abril. Então, a gente tá falando de... Um ano e dois, né? Dois meses. Quantos episódios vocês já fizeram? Acho que 160. Cara, super consistente, né? Vocês gravam o quê? Três por semana? Três por semana. Às vezes quatro, às vezes cinco. Às vezes dois por dia, durante cinco dias. Puts, que foi lá no Rio, né? Foi legal aquela experiência? Foi muito. Vocês acham que eu devo fazer? Sim. Justifique a sua resposta. Um intensivão. Olha, justifique a sua resposta. É um... Eu acho que é uma... É um branding, assim... Tá bom. Bizarro. Você fica uma semana... Ai, medrada. Só falando daquilo. Boa sorte, viu? Nossa, boa sorte. Leva o café. Leva um café. Eu espero que esteja café. No meu, meu. Espero que o café já esteja em prática. Foi uma maneira da gente... Porque, assim, a gente tem muitas marcas, né? Patrocinadoras. Em todo episódio. A maioria dos episódios, né? A gente tem... Sim. Tem marcas. Então, lá foram nove episódios? Foram. Eu não chego a ser dez, porque a gente fez um domingo um só. Foram nove episódios. Nove marcas diferentes. Então, assim... Por episódio. Uma por episódio. Uma por episódio. Acho que não. Acho que teve marca que comprou mais episódios, né? É. Então, assim... Quatro episódios. Foram quatro episódios que uma marca comprou. É. O resto foi... Movimento uma grana em uma semana. É um intensivão? É. Dá uma dor de cabeça? Dá. Ah, mas é da hora. É demais. A gente estava na mesma energia. Todo mundo lembra disso, né? Todo mundo lembra disso. Eu lembro. Lindo, pô. A gente mudou o cenário. Trouxemos um público que foi no Rio, né? Então, a gente tinha muito... Nossa, a gente tinha vários convidados que a gente queria trazer do Rio. Pois é, é mais difícil. Não casava quando estava aqui em São Paulo. A gente falou, vamos pra lá, então. Sim. Já que a gente não pode, vamos pra lá. Vocês viram isso em algum lugar ou viram da Cachola mesmo? Do que foi que a gente... Não, foi porque a gente ia fazer com a Anitta. E a Anitta precisava que fosse no Rio de Janeiro, porque acho que ela não ia estar aqui. Por conta de agenda, até. Vamos aproveitar, então. E a gente falou, vamos lá pro Rio, vamos fazer. Tá, então. Aí a gente começou, vamos ter que montar a estrutura. A gente falou, mas já que a gente vai ter que montar a estrutura, a gente vai gastar, né? Então vamos fazer mais. E aí a gente começou a ver. E aí, no fim, acho que teve mais convidados do que precisava pras datas. Se a gente quisesse estender mais uma, duas semanas... Dava. Dava, super. E talvez venha a parte dois aí, o mais breve possível, né, amiga? Se a gente depender da gente, a nossa cabeça não para, assim, em relação ao projeto. Cada hora... Um pouco de ideia. O Rio abriu muitas portas pra gente, né? Porque as marcas começaram a entender. Tanto que depois a gente fez o camarote no... Camarote Brama. Que foi o que você mandou pra mim agora, né? Não, foi da festa. Da festa da Rafa, é. Foi maravilhoso. Então abriu várias portas. As marcas começaram a entender. E você falou do cenário, né? Que a gente mudou. E a gente tinha um cenário diferente todos os dias. Porque... Era no pôr do sol. Era no pôr do sol. Então, cada dia era um pôr do sol diferente. Era uma vibe diferente. Cara... É. Foi incrível. Foi um intensivão. Mas é um branding do caceta. Todo mundo lembra disso. O nome tava sempre em alta, porque tinham convidados muito relevantes. Foi Juliette. Foi... Teve o Lennon também, o L7, que é assim... Sim, sim. Assim, outro lado do que a gente... Outro público, né? É, total. Isso é muito legal. E aí depois disso, abriu portas, que daí veio o MD Chef também. Essa galera do... Do trap, né? Do trap, falei certo? Trap, é. Do rap, do trap, enfim. Então, a gente vai vendo novos públicos. A gente vai trocando com pessoas novas. Pô, você troca com pessoas que tem... Teve uma realidade completamente diferente da sua. Pô, sabe? Vê a visão do cara, você fica assim... Meu Deus, ele cresceu na comunidade. Olha onde ele tá. Sim, sim. E olha onde ele vai chegar, vendo o cenário todo. E a gente... Acho que, assim, aprende demais. É uma experiência... Foi uma experiência incrível. Foi mega cansativo. Foi, mas depois eu tiro umas fériasinhas, né? E... Dois por dia. Dois por dia. Dois por dia. Mas acho que também não precisa ser dois por dia. Pode ser um, já tá bem bom. É, é... É, mas é que foi um projeto... Não sei o que eu ia falar, é que a gente bebeu, a gente... Entendi. Né? Então, aí... Curtiu o outro, curtiu o todo. Começava uma hora da tarde... A gente não queria acabar, o outro já começava às cinco, seis, né? Às seis, aí tinha que se arrumar, trocar de roupa e a gente... Bêbada pro outro. Não, vamos voltar aqui, vamos se concentrar pra apresentar. Então, trocava de roupa, porque daí também a gente teve todo um planejamento com o look. Com o look. Porque também já teve publicidade de marcas, além da publicidade no pod delas, a gente fez a publicidade nos nossos perfis. Então, a gente não tava lá, à toa. À toa, pra brincar não. É, então a gente já tinha a publicidade no nosso perfil, mas a gente tem uma equipe mara, linda, perfeita. É, e a gente combinava, tipo... Essa equipe, essa... Como é que é a equipe de vocês? Do pod em si, como funciona, tem a Marcela, que ela opera... Tá, conheci. É, que ela opera o... A mesa, né? A mesa, isso. Tem a Pan, que é a nossa social media, que cuida das redes, dos conteúdos, ajuda a gente a criar, na criação de tudo. O Agner, nosso fotógrafo, então ele que faz... Mas o Agner não tava no dia que eu fui, né? Ou tava? Você tava? Tá. Você chegou depois? Não, tava. Ele fez a foto e foi embora depois. E aí, temos a Alô e a Luke. É, a Alô e a Luke são comercial. Tá. E a gente que gerencia tudo a gente mesmo. E nós? Então, a pergunta que a gente tá, né? A gente tá falando do... Ah, o por trás, né? O por trás, assim. Que tipo de negócio... Vamos ligar a chave aqui do business, tá? Que tipo de negócio um podcast, ele é capaz de gerar? Além do podcast. Publicidade, evento, a gente fez agora, né? Na festa da Rafa Okerman. Pô, a gente tava lá. Beijos. Beijo, é um prazer. Tem mais uma reunião. Tem reunião? Gente, eles tão muito apaixonados, né? Com três filhos, cara. Tem que dar um jeito de se apaixonar todo dia. Eu nem falei parabéns. Vai ficar ao vivo. Parabéns. 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 Com três filhos, tem que se apaixonar todo dia, cara. Quando que vai saber o sexo? Cara, eu acho que... Acho que umas três semanas. Duas, três semanas. Quanto tempo ela tá? Acho que dez. Ué, então já dá pra fazer o exame de sangue? Já dá, né? Já. Com oito, já dá. Oito semanas, já dá. É só fazer um... Faz o exame de sangue. A gente tá ansiosa. Mais uma semana. Eu tô torcendo muito pra ser menina. Se for menina, Maria Eduarda. Se for menino, é Janderson. Não é Pedro. Incrível. Eu gosto de Janderson. Eu acho que uma pessoa que se chama Janderson, ela é muito... Qual que seria o apelido do Janderson? Ela já nasce pedreira. Já nasce pedreira. Já nasce vencedora. Mas qual é o apelido do Janderson? Tem que pensar nos apelidos. Jandinho. 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 Eu queria muito que o meu filho se chamasse Joel. Nem a pau, cara, ela quer. O pai dela é Jorge, eu sou Joel. Meu primeiro filho é João, o segundo é Joaquim. Imagina, Joel. E Jorge. Cinco J. João, Joaquim. João, Joaquim. Joel, Jorge e Janderson. Então, o nome com J? Seu pai como J? De nada contra quem chama Janderson, mas... E Jorge. É que eu acho que um moleque que nasce Janderson, ele já nasce diferente. É, meu marido queria que o nosso filho... Já mesmo, já, né? Como um mustache da hora. Ele já nasce de bigode. Já nasce de bigode. O sonho do meu marido é colocar o nome do nosso filho de Sebastião. Imagina. Tiãozinho. Ele quer chamar de Tiãozinho. É, um moleque que chama Sebastião diferente. Ele já não reclama da vida. Não. O cara chama Sebastião. E aí? Como é que tá a vida? Tá da hora. E a chuva? Porra. Refrescância. É isso. Deixa chover. Eu tô quieta que eu não consigo acrescentar nada nesse assunto. Tô assim, ó. É. É muito groselha. Tá, então vocês estão falando. A publicidade... Então, a gente tava falando agora. Semana a gente foi na festa da Rafa Uckmann. Ah, é. Com o Boticário. A gente fez um podcast dentro da festa. A gente viu. Então, fez a cobertura bombou. Ela fica mandando pra mim as coisas. Ela fala, olha só as meninas. É. Imagina. Meia-noite e pouco. Ó, já pensa levando pro seu cenário. Numa palestra, não sei. Colocar ali os sócios no... Entendeu? Fazer um a mais ali. Um a mais. Um ao vivo. Um ao vivo. Um puxando o outro. Entendeu? E aí depois você aparece no final pra complementar ali. Tá. Gostei que ele amou. Porque às vezes quem vai na sua palestra não conhece o podcast deles. E vocês são tudo ali, né? E aí já conhece o podcast. Depois você vai lá ao vivo, você leva ainda, une as audiências. Sim. Gostei. É, falou. É, interessante. E pra você, Bruce, tipo, o que que o podcast extra, assim, o que, behind the scenes mesmo, assim, tem te mostrado, tem te ensinado, tem feito você se desenvolver? Tipo, ah, a gente tem que aprender a fazer esse negócio aqui, porque, putz, meu, a gente não sabia fazer e agora tem que saber fazer. Posso falar uma coisa pessoal, assim, que até meu marido me contou esses dias, que ele falou, eu tava reparando, desde quando... Encontrei com ele aí, aqui embaixo, ele falou? Sim, falou, falou. Desde que você entrou no POD, você nunca reclamou de fazer o ao vivo, nunca. E quando a gente tem outras coisas, tipo, ah, gravar uma publicidade, você fala, putz, não dá pra ser, sabe, vai prorrogando. O POD eu nunca reclamei. É um compromisso. É um compromisso, a gente tem que estar ali, às cinco, às seis, ou meio de trinta, sei lá, que a gente tem que estar lá. Sim. Então, ele falou, eu falei assim, caraca, é real, eu nunca, tipo, achei ruim de ir, ou, tipo, ah, putz, será que hoje tem como cancelar? Vamos fazer amanhã, vamos... É, não, não existe essa possibilidade. Não existe. Faça chuva, faça sol, sem voz, com voz. Tem que fazer. É aquela constância ali. Esse é um compromisso com o algoritmo, é um compromisso com a audiência, é um compromisso com vocês, com o convidado, com tudo. É meu pessoal e com a audiência também. E com o convidado também. É, total. Se a gente não for, não tem, né? Não tem. Nunca aconteceu, tipo, de... Porque podem acontecer coisas, né, vamos supor, a Tata um dia, aconteceu alguma coisa, ela não vai poder. Nunca aconteceu isso com a gente, né, ou vice-versa, ou, tipo, ah, eu fiquei doente. Eu acho que a gente só pararia com a questão do Covid mesmo. Sim. Acho que só... Acho que é a única coisa que faria, né, amiga? Vocês já fizeram podcast com o Plateia? Não, mas vai ter. A partir do mês que vem. A gente vai lançar a tour do Pod Delas, a público, galera. Vai, 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 vai. A tour do Pod Delas, teremos o Pod Delas no teatro, com o público. A gente vai rodar o Brasil, né, amiga? Vamos. Conta aí. Já contou? Não, aí a pessoa vai ter que ir lá ver pessoalmente. Ah, eu vou, hein. Vai. Vai, nossa convidada, hein. Porque vai ter convidado e também vai ser uma coisa mais dinâmica, divertida entre nós. É, vai ter interação com o público também. É. 360. Não, isso, isso mudou, mudou o jeito de entregar podcast. Porque o cara, o cara quer resenha, o cara quer um bate-papo gostoso, ele quer conteúdo, mas ele quer dar risada. Ele quer saber do bastidor, mas ele também quer saber de uma fofoquinha. Porque é um infotrenimento mesmo. Minha vida é isso, gente, também, né? A gente fica 100% trabalhando, 100% fofocando. É um equilíbrio. É, é tudo. É um equilíbrio. É, é verdade. O que você falou? Infotrenimento. Infotrenimento. Só que eu acho que eu falei infotrenimento, né? Infotrenimento. Intertenimento. É, é informação com intertenimento. É isso que a gente faz. É infotrenimento. Porque, porque assim, ó, hoje a gente tá num lugar que tem muita informação. Então a gente não morre mais de fome por causa de informação. A gente morre afogado. Tem muita informação. É. Eu sigo quem? Eu ouço quem? Ele fala uma coisa, eu falo outra, aí vem outro e eu faço o quê? Então a pessoa tem dificuldade de colocar alguma coisa em ação, né? Ou de ouvir, né? Putz! Tem muita gente que escuta, mas não ouve. Não ouve, cara. Então é muito complexo essa questão. Então, porque, putz, a internet, ela permite um volume, assim, cavalar, né? De informação. Tem muita coisa. Muita, 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 muita coisa. Então hoje, pô, saber fazer isso é importante demais. Ah, vou pegar esse gancho pra falar quando você perguntou o que a gente desenvolveu, o que você acha que a gente desenvolve pra sermos boas entrevistadoras. Eu acho que também é informação. Porque a gente pesquisa do convidado que vai lá. Então a gente tem informações sobre a vida. Por isso que o assunto não acaba nunca. Porque a gente sabe com o que a gente tá falando, entendeu? É diferente de, sei lá, você vai num programa do Silvio Santos, por exemplo. Ele pergunta de você porque ele não te conhece. Tudo bem, me fala de você. Mas não sei o quê. Só que muito do público que tá ali é porque conhece a pessoa. Então não dá pra gente ficar perguntando as mesmas coisas ou falando de coisas que às vezes são, juro, tem coisas que são muito relevantes na vida da pessoa e não dá pra gente não saber. Mas vocês fazem uma curadoria própria ou vocês, vocês tem uma equipe que faz isso? Tem uma equipe. Legal. Tem uma equipe e também, tipo, a gente faz paralelo, né? Lógico. É, é. Como é que vocês selecionam? Mas a gente não falou da Esther, nossa roteirista. É verdade. A Esther. É maravilhosa. Como é que vocês selecionam os convidados? Porque a gente acompanha. É. No começo a gente teve um pouco de dificuldade, né, amiga? De achar convidados, assim, da galera querer ir lá. Porque eu não tava entendendo direito. Caramba, a gente tá falando de um ano atrás. É. Mudou muito. É, mas mudou muito. Hoje as pessoas pedem pra ir. Quero ir, quero ir, quero ir. É, e vem muito assessor, né? Empresário de vários artistas, assim, oferecendo. Eu acho que ainda não tinha entendido o sentido daquilo. Porque acho que assim, ó, o que eu percebo é, sei lá, vamos supor, pegar o exemplo da Bruna Marquezine, tá? Que ela foi. Sim. Você vê a Bruna em outras entrevistas, a galera que é polêmica, a galera não quer nem saber dela, quer saber o que ela fez com alguma pessoa, com, sei lá, alguém que vai render uma matéria, um título polêmico. Sim. E quando a pessoa vai lá, a gente não toca em assuntos polêmicos, porque justamente por isso da gente, né, investigar e saber da vida da pessoa, a gente não toca em assunto polêmico, assunto que vai deixar desconfortável, assunto que vai render uma matéria. É pra você conversar, e outra, duas horas de papo, sei lá, três horas. Então, quando que a pessoa vai ter oportunidade de falar dela? Três horas? Sim. Não tem. Sem ninguém querer saber de... Criticar, julgar, encher o saco. Cutucar, né? É, o da Bruna foi muito isso mesmo. Porque, nossa, foi maravilhoso, e a gente em nenhum momento tocou em assuntos de nada. Era dela. Era ela, só ela, exato. É porque, então, vocês constroem um relacionamento, né? Não é só um lugar vir aqui, que eu, sei lá, vou chupinhar você, e depois valeu e tchau. É uma troca, né? É uma troca. E a gente falou, né, tipo, geralmente a gente sai amigo de todo mundo que vai lá. Amigo, né, colega ali, que tem uma interação legal. Porque é assim, tipo, hoje eles entendem que lá não vai ter polêmica. Lá não vai ser uma coisa preocupante pra eles, sabe? Eu entendi isso também, quando eu fui. É legal, tá aqui. As minhas são gente boa, são do bem. Ah, que bom. São, pô, é... Ah, sei lá, família. Tem todas essas questões, sabe? Uma chora. O papo é legal, chora. Uma chora, não chora, não chora, não chora, não chora, todo programa chora. Pô, é muito... Cara, o que vocês acham que é, assim, o futuro do podcast, assim? Pra onde o podcast tá caminhando? Tem espaço? Falem o que vocês acham que faz sentido falar. Mas, assim, tem espaço ainda? O mercado aceita mais pessoas? Vocês acham que é uma tendência legal da galera que tá ouvindo ou tá vendo? As marcas já perceberam isso como uma coisa... Pô, cara, isso é legal, isso forma opinião, forma opinião de uma maneira mais solta, mais influencia de maneira bastante impactante. Me dá uma visão de vocês sobre isso. As marcas, falando sobre as marcas, as marcas estão agora investindo mais, né? É porque é muito novo, né? Tem marca que chega lá pra gente, nossa, eu demorei pra convencer o cliente, tipo, as agências. As agências. Demorei pra convencer. E quando convence, quando a gente divulga, volta depois querendo... Mais. Mais, entendeu? Sim. Então, em relação à marca, tá tendo resultados, tipo, super bacanas, assim, de reconhecimento e eles também entendendo como que funciona. E é isso, né? É, eu acho que tem espaço pra todo mundo. Tem. Tem espaço. Você acha? Com certeza. Mesmo. Com toda certeza do mundo. Tem muito podcast sendo criado, assim. Não, e agora... Muito, tá? Muito. Eu acho que é o momento. Mas mesmo sendo muito, ainda é pouco versus outras mídias, né? Total. Canal de YouTube e perfil de Instagram e tal. Exato, não dá nem pra comparar. Total, mas assim, não é pra qualquer um também. Conta. Aguentar um podcast, porque é um compromisso surreal. A gente não viaja, a gente não tem isso de... Ah, vou tirar umas férias. Tô lá em Paris. Tô lá em... Falei Paris, sei lá. Tô lá em não sei qual que é o lugar. Mas vocês não... Porque tem que ser o compromisso do ao vivo. É. Não dá pra deixar gravado? Dá, mas... Vocês não querem. A gente não quer. Não é a mesma performance. Tá, entendi. A gente escolheu que seja ao vivo. Lógico, que tem uma exceção ou outra. Mas, enfim... É... Eu acho que tem lugar pra todo mundo. Pra quem quiser. Que seja. É só você fazer bem feito. Inclusive, até vou falar um negócio que eu vou fazer uma publicidade. Eu nem sei se pode falar. Não vou falar a marca. Será que pode? Ah, também vou. Vai, então. Será que já lançou isso? Não sei. Acho que já, porque já tem um aplicativo. Já baixei. Será que a gente vai se ferrar falando isso? Enfim, uma marca... Não fala, então. Vai lançar... Já lançou um aplicativo. Pra você fazer seu próprio... Podcast. Podcast. Você faz com seu celular, seu podcast. E você monetiza isso. Ou seja, vai virar uma maneira de você também monetizar. Entendeu? Além do YouTube. Outro aplicativo. Que tem um nome muito forte por trás. Uma plataforma muito forte por trás. Uma plataforma de áudio muito forte. Uma plataforma de áudio muito forte. Então vem aí, hein, gente. Vem aí. Mas, assim... Cara, você quer melhor que isso? Você pode fazer na sua casa com seu celular. Tipo, puta estímulo, né, cara? Fazer o seu podcast. Monetizar. Ganhar dinheiro. Então tem espaço. E muito ainda. Então tem espaço. Acho que só tá começando. Assim como tem vários programas de TV. Assim como tem vários canais no YouTube. Vários influenciadores. Vários tudo. TikTok. Assim como tem vários de tudo. Eu acho que tem espaço. A gente... Também. A gente sabe que não é só isso. Em relação ao Poddelas. A gente tá caminhando pra um outro lado de ser uma rede de canais, né? Então a gente vai lançar outros canais com uma diferencinha do Poddelas. Mas mantendo a nossa personalidade. A nossa personalidade. A nossa cara. Mas vai ter um plus aí. E... Também tudo esse ano, né? Agora a gente tá estruturando, assim... Realmente vendo alguém pra tocar esses projetos. Porque... Porque a gente não tá dando conta. A gente vai pra parte também de licenciamento. Então vai começar os produtos. Sim. E aí... O céu é o limite. O foguete não tem ré. Não. O céu é o limite. Porque... Eu acho que... Basta querer. Sabe? Claro, né? Em determinadas proporções. Pelo amor de Deus. A gente vai não generalizar. Mas... Aonde a gente tá... Basta querer. E a gente quer. Então a gente... Qual que seria então pra vocês que tem aí? Crescimento, relevância, escala, distribuição. Marcas vindo atrás. Audiência qualificada, engajada, querida. Eu vi... Pô... Pô... Quão bem recebido eu fui pela... Nossa, a galera é demais. Não. A audiência de vocês é... Do cacete mesmo. Queridaça a audiência. Obrigado, assim. É... Qual é... Um risco da ruína? Que vocês não podem cometer. Por exemplo. Já entendi. Entendeu, né? A falta de disciplina. Com toda a certeza do universo. Isso é ruína. Vai... E um risco da ruína pra marca. Pessoal. Tatá e Bu. Por exemplo. Eu sou o cara da alta performance. Eu sou o cara do saúde, família e trabalho. Não invertar a ordem. Se eu chegar na internet e falar assim... Se vier uma notícia assim... Joel J. Faliu a sua empresa. Não acontece nada com a minha marca. Tudo bem, cara. Sei lá. Quebrei. Vou levantar de novo. Entendeu? Joel J. É pego na balada fumando. Ferrou. Joel J. Aplicou dinheiro em Bitcoin e perdeu um milhão de reais. Não acontece nada comigo. Joel J. Foi pego na balada e sei lá. Traindo a sua esposa. Fim. Joel J. Sei lá. Chegou em último no Iron Man. Nada com a minha marca. Joel J. Entendeu? Tá. Tem coisas que são inadmissíveis. E coisas que teoricamente... Não. Eu não vendo o cara riqueza. Eu não sou o cara... Ah. Dos investimentos em Bitcoin e tal. Qual que é o risco hoje que vocês sabem que é ruína? Fim. Game over. Existe ele? Deixa eu só complementar essa pergunta, tá? Por que eu tô fazendo isso? A gente vê muita gente na internet hoje sendo, vamos dizer assim... Cancelada. Cancelada ou desmascarada. Ou a galera fuça a vida. E eu me pergunto isso. Eu falo, Joel, dá uma olhada pro passado. O que tem lá no teu passado? Tem nada. Eu falo que fui atleta, fui. Eu falo que fiz... Tudo que eu falo, fui. Então não é passado, velho. Não é passado. É pra frente. Então é tipo... O tipo de coisa... O tipo de... De repente foto que eu apareço com alguém. Que de repente tá envolvido com umas... Com umas groselhas. Eu sou muito ligado na minha marca. Ah, tem que prestar atenção. Muito. A gente também. Ligadaço. Ligadaço. Eu fico... Não, a gente tem muita... Eu acho que é a questão de responsabilidade. Que a gente tem uma... A gente sabe a nossa responsabilidade. O tamanho dela, entendeu? De tudo que a gente fala, né amiga? Total. Então a gente cuida muito isso. Só que a gente... Querendo ou não... A nossa marca pessoal tá muito ligada ao pod delas. O pod delas não é o pod delas. É o pod da Tatá e da Bu. Entendeu? Então afeta diretamente. A gente sabe que a nossa responsabilidade pessoal afeta no pod. Exatamente. Então a gente tem total. Não tem uma diferença ali, né? É, a gente tem total. É, porque não tem treta lá fora. Não se enfiar em arrascada. Ah, isso a gente já se liga faz tempo, né? A gente já fica... Como é que vocês lidam com a fama? Hoje? Separada na rua? Bate fora? Apesar que vocês já têm isso faz tempo, né? De boa. É? Suave, né? Pra mim... Eu sempre falo isso. Eu não me considero famosa. É muito doido. Isso. Ai, nossa, é famosa. Eu não acho. Eu continuo fazendo as mesmas coisas. Só tem uma galera que me... Uma galera doida que me segue no Instagram. Brincadeira. Mas eu não sei. Eu não consigo achar que eu sou famosa. Nossa. Sabe o que esse pensamento é legal? Ele é legal, sabia? E eu uso ele pra mim. Porque a gente... Por enorme que a gente seja, a gente é pequeno. É bem porque titico. Um dia eu tava aqui embaixo do prédio. Aí eu tava tomando açaí. Eu acho que eu tava com a Malu tomando açaí. Com a Lalas. Aí o Cossela apareceu. Ô, João, tudo bem? Como é que tá? Tudo bem? Aí uma menina. Meu Deus, Cossela. Eu sou sua fã. Posso tirar uma foto? Aí eu peguei o telefone e... Deixa que eu tiro. Ele bateu uma foto. Ele falou, legal, bacana. Daqui a pouco... João Jota! Essa é a sua fã. Aí ele pegou o telefone e falou, deixa que eu tiro uma foto. Ou seja, a pessoa que reconheceu ele não me reconheceu. E a pessoa que me reconheceu não reconheceu ele. Ou seja, são bolhas. São super nichos. E são segmentos. E a gente, pô, há milhões de seguidores. Mas eu levo isso relativamente, acho que com o pé no chão, assim. Total. É, não. Acho que a gente também, assim. E é louco. Porque a gente não entende a proporção que pode delas estar se tornando, assim. Não entende, é. E a gente foi no show quinta-feira, né? Do Gustavo Mioto. Ah, do Gustavo Mioto, verdade. E a gente tava ali do lado no palco, tal. E quando a galera começou ali, né? Que tava ali no público, começou... Percebeu que era a gente? Começou, né? A galera começou a gritar, ué, pódio delas. Tipo, uma renca. A gente, meu Deus. Gente, meu Deus, bro. Olha o que a gente tem aqui. Não, e eu ia me arrepiar. Meu olho encheu d'água. Falei assim, gente, que loucura é essa, cara? Muito doido, né? É muito doido. Muito doido. É muito doido. Mas vocês sentem isso como uma responsa, um reconhecimento? Resultado do trabalho, eu acho. Tá. Mas pesa? Claro. Total. Why? É tão poético assim? Porque tem muita gente que me faz uma... É. Mais ou menos. A turma acha que ele é muito poético, né? É, mas às vezes, tipo assim... É. É que também eu acho que é saber o que postar. É saber o que falar. Porque, pô, tem vezes que eu não quero falar nada, entendeu? Eu só quero ficar em casa, velho, tomando um vinho, sei lá. Sim, sim. E falando besteira. E aí, o que a gente faz? A gente faz isso e não posta. Sim. E aí, acho que... Não sei, teve algum dia que eu tava falando pra alguém. Eu falei, gente... Mas é uma responsabilidade que pesa, tá? Demais. Você não pode errar. Não existe... Não tem segunda chance, sabe? Eu não sei explicar. Não tem mesmo. Você não pode cometer um deslize. E isso fica. Você não pode, você não pode, você não pode, você não pode. Tanto é que... Acho que agora que a gente tá dando mais uma respirada, assim... Eu tô mais tranquila pra entrar em relação ao ao vivo do podcast. Porque, meu, você tá ali todos os dias, você tá... Você tem mais... Você tá mais suscetível ao erro, né? Falei certa, Bala? Sim. Você tá ali, você tem mais possibilidade de errado que uma pessoa que não faz ao vivo. Uma pessoa que pode ver o que tá falando, revisar e postar. É isso aí. Então, dá aquela coisa, né? Meu Deus. Só que aí eu tava falando até pra... Acho que foi pra você. Eu falei, gente, mas quem disse que eu sou perfeita? Eu não sou. Pronto. Eu não quero ser perfeita. Eu quero poder falar uma merda. Liberou. Pronto, peso. Só que tem esse limite, né? Da merda do que você vai falar. Porque a nossa vida interfere diretamente no nosso trabalho. Não é aquela coisa de entrar no escritório das 8h às 6h, fechou o escritório... E tchau. Se dane, posso fazer o que eu quiser. Não? Não. E acho que até isso... No escritório você não pode. Porque a galera... Eu vejo muita gente vendo as redes sociais dos funcionários, né? Sim. De, nossa, fez isso? Não. Sei lá. Eu vejo um pessoal falando isso de empresa, assim. Então, acho que é isso. A nossa vida pessoal tá completamente ligada ao nosso trabalho. Não existe uma separação. Nossa, eu... Quando a gente tá ao vivo, assim, do nada, eu falo uma coisa que eu não consegui me expressar direito. Aí você fala, meu Deus. Na hora eu já travo. Será que a gente volta e fala, ó, deixa eu explicar, né? Deixa eu explicar. Tipo, o medo da interpretação dos outros, de não entender o que você tá querendo dizer, no ao vivo é muito difícil. Porque aí depois você fala, caraca, acho que eu não me expressei bem. Gente, ó, só pra esclarecer, não quisermos dizer isso e tal, tal, tal. É foda. Tipo, é uma responsa gigante. Mas acho que a gente já tá tão treinada também que a gente já fala, isso aqui, ó, vamos levar pra esse lado. Sim. E leva. É. Leva, né? Então a gente já fala, ó, isso é isso, isso é aquilo, a gente já deixa bem explicadinho. Mas é legal falar pra galera que, pô, meu, existe uma preocupação, existe um cuidado. À medida que quanto mais a gente cresce, o alvo nas costas fica cada vez maior. Um pequeno deslize, ele pode gerar uma avalanche gigante. E a turma entende de uma maneira inadequada, sei lá, e aí, porra, cancela. E é muito chato, né? É muito triste, né? De repente a gente toca em assuntos, sei lá, delicados pra algumas pessoas e esse assunto fere. Nunca aconteceu isso comigo em podcast, mas já aconteceu pra caramba em live. De você falar alguma coisa? Ah, saiu falando e, pá, pá, tem o meu chinelo lá. Galera, vou descer a chinela aí. E o cara manda uma mensagem pra mim, uma mulher manda uma mensagem pra mim falando, cara, você falou isso aqui, eu só discordo, veemente e tal, e eu vou trocando, né? Então eu vou aprendendo. É, a gente vai... Mas é na... Na raça. Na raça mesmo. Na raça, é ferro com ferro, né? Vai aprendendo. Na dor, né? É. E eu quero saber assim, ó. Hoje vocês pensam mais no que vocês vão falar do que quando vocês eram menores, menos relevantes, menos conhecidas, ou não? Vocês têm mais dedos, assim? 200%. E eu não queria ter esses dedos. Às vezes a gente fala, eu falo... Às vezes eu me sinto que eu... Meu Deus, gente, eu tô falando isso porque eu sei o que as pessoas querem escutar. E às vezes não é o que eu quero falar. E aí você fica... Nossa, eu queria me posicionar nisso aqui, ó. Queria falar. Só que eu não sei... Eu já... Eu sei o meu limite. Eu não sei lidar com 500 milhões de críticas. Eu não sou essa pessoa que, ah, falem bem ou falem mal, mas falem de mim. Não. Legal. Legal você falou isso. Não sou. Legal. Então eu sei que eu não lido bem. E se eu recebo um comentário ruim, eu fico a noite inteira pensando, por que aquela pessoa tá pensando isso de mim? Eu não sou aquilo. 200 mil comentários bons, mas um ali fala, não acredito, você falou isso. Ai, meu Deus, eu falei. E aí já fica, caraca, não é possível. E a gente consegue achar o ruim, né? Consegue. Tem lá, a gente vai listando. Ah, foi maravilhoso. Nossa, mudou a minha vida. Aí veio aquele... Pois é. Isso eu tô tentando mudar com a minha psicóloga, porque pra gente parar de ficar olhando só pras coisas ruins ali, sabe? Sim. Mas isso é do ser humano, né? Sim. Mudar esse mindset. É porque, cara, vocês são tão influenciadoras, tão poderosas no verbo que impacta mesmo. E às vezes toca, machuca, a pessoa fica assim, nossa, muda o rumo da vida da pessoa. Então eu sei que a gente pensa desse jeito. Eu também. Eu queria falar... Eu cresci muito na internet falando de um jeito que hoje eu falo bem menos. Eu era mais... Eu era duro, cara. Duro, duro. Mas eu também fui melhorando como ser humano. Porra, eu consigo falar aquela mesma coisa de uma forma... Exato, comercialmente. É, comercialmente. Que é o que você é. É, uma forma, sei lá, mais polite, sabe? Caçamba. Eu parei de falar palavrão na internet. Eu não falo mais. É, eu tô tentando parar. Eu parei. E sabe que eu parei? Porque eu falava palavrão que, assim, cara, vai trazer mais energia pra falar, né? Eu falava... Mais poder, né? Mais poder, mais veemência, contundência. E aí meu filho nasceu, você não vai parar de falar palavrão? Não vou. Meu filho quer porque se acostume. E aí um dia, uma moça falou assim, adoro teu conteúdo, assisto tuas lives, Minha filha de sete anos assiste, mas eu não deixo ela assistir tudo porque você fala muito palavrão. Ali eu falei, putz, cara. Porque ali eu comecei a pensar na amplitude. Putz, ela traz a filha. Ó, filha, escuta esse cara aqui. Mamãe, mamãe, traduz pra você depois. Ah, não vou deixar você ouvir porque você fala muito palavrão. Eu falei, cara, tá na hora de parar de falar palavrão. E eu parei. Aí eu fiz um storyzinho e perguntei, você tem até 16 anos? Volta aqui, 13%. Ó, eu tenho até 16%. Aí eu não sei isso pra internet. Falei, gente, a partir de hoje eu não vou mais falar palavrão. A turma me adorou, gostou mais. Pô, que legal, vou ficar mais tempo com você. Então ali você vai tendo um pouco da dimensão da coisa, né? Você falou, é. Eu tenho que melhorar. É. Tem que ser diferentinho. E se escapa um palavrão é porque de fato ele escapou. Ô, gente, putz. Sabe que ali às vezes eu volto assim. Então isso me ajudou. Isso me ajudou. Mas tem assuntos que eu não toco. Tem assuntos que vocês não tocam? Quais são os assuntos que vocês não falam? Política, religião e futebol. E futebol. Eu não falo também esses três assuntos. Não falo. Não falo. Cara, eu vou perder. Vai ter sempre partidarismo muito grande pra um lado. Se eu falar que eu gosto do Corinthians, o cara vai falar que é o Flamengo. Se eu gosto do Brasil, meu cara vai falar que é a Itália. Se eu falar que... Mas eu não falo porque eu não entendo 100%. E eu só toco no assunto se eu domino o negócio. Igual, educação. É uma coisa que eu leio todos os dias. Eu pesquiso, eu vou atrás. Isso eu toco. Educação, como assim? Em relação à educação a... Criança. A criança. Educação positiva, né? Top. Que é aquela história de não bater, de não gritar. Que a gente pode educar de uma outra maneira. E isso eu toco. Que isso eu sei do que eu tô falando. Você estuda, né? Eu estudo. Eu tenho referência. Eu sei as pessoas que eu sigo. Agora, eu não tenho propriedade pra falar política. Eu realmente gostaria de... Eu acho que tá no meu checklist de entender mais. Pra eu conseguir falar. Se eu entender, eu com certeza vou falar. Sim. Mas tem pontos que alguém vai falar alguma coisa que eu não sei o que eu tô falando. Então, eu acho que... Pra não falar bosta, por que eu não falar? Eu acho que assim, entender... Eu posso até entender. Mas eu não tô preparada pra aquele debate. Que pode ser um debate super de boa. Nada agressivo. Mas não sei se eu tô preparada. Eu entendo. Tecnicamente. É. Com propriedade. Com propriedade. Com base, sabe? Sim. Parágrafo tal. Isso eu não tô preparada. Entendo da política. Sei. Mas obrigada. E é isso, entendeu? Eu não vou muito a fundo ali. Qual que é a pessoa que vocês sonham de entrevistar? É um sonho. Meu, eu quero entrevistar. Por exemplo, eu tenho um sonho de entrevistar isso aqui. Quem? Michael Jordan. Caraca. Saber, eu nem sei. Você fala inglês? Falo. Eu vou perguntar o que pra ele? Tipo... Só ele ali parado. O café da manhã? Cara, é isso que a gente gosta de saber. Vai umas pessoas lá. Todo mundo sabe do trabalho. Todo mundo sabe dos prêmios. Todo mundo sabe. Mas e o que ela faz quando ninguém tá vendo? O que ela faz quando ela... Sei lá. Que restaurante que ela gosta de ir? O que ela gosta de comer? Qual que ela tá assistindo, né? Que série. É. Sabe? É. Eu perguntaria pra ele assim. Jordan. Sei lá. Uma dúvida assim que eu tenho. Você já fez terapia? Sabe essa parada? Essa é uma pergunta legal, né? É. Essa é uma maneira. Você já fez terapia? Imagina perguntar pro Michael Jordan se ele fez terapia, velho. Você já ficou chorando assim, tipo... Você chora no banho? No bidê, assim mesmo. Tristão que você errou aquela cesta, tá ligado? Imposição fetal, sim. Nossa, gente. Imagina. Chora, chora. Imagina ele. É, cara. Coloca, sério, sério. Mas quem seria a pessoa que vocês gostariam de entrevistar? Nossa. Fala aí, alguém. A gente tinha uma pessoa que a gente falava muito na amiga. Tipo, desde quando eu entrei no pod, a gente sempre falava da Marília. A gente sempre falava. Porque acho que ela... A vibe ali, sabe? Sim. Bateria muito com a gente. E tava quase, né? Tava, tipo, numa negociação pra ela ir de agenda. Marília Gabriela. Marília Mendonça. Marília Mendonça. E aí tava bem na época que ela faleceu. A gente tava nessa... De bater agenda, sabe? Poxa vida. Então foi... Pegou a gente ali, foi... Ah, mas acho que é a Anitta ainda, né? A Anitta é um sonho. Eu sou muito... Nossa, nós somos muito fãs, assim, da história, do trabalho, de tudo. Neymar também. Top. E conversar com o Neymar... Total... Tipo, zero carreira, assim, sabe? De conversar de vivência ali, de como foi... Não, ele tem umas histórias muito boas. A gente tá contando umas histórias. E a gente conhece ele também. Foi pedir comida e eu... Falou, ah, quem é a Neymar? Ah, tá, é trote. Desligou, ele não conseguiu pedir comida porque ele é o Neymar. Cara, você vai ajudar o Neymar? Ah, tá bom. Falou, valeu. Beijo, tchau. Eu sou o Ronaldinho. Valeu. É difícil. Valeu. Então, acho que essas pessoas que são, sei lá, grandes nomes, assim... Nossa, a gente tem uma curiosidade do por trás, sabe? Isso é muito... Então, Silica, vocês fizeram um negocinho comigo lá, eu vou fazer com vocês, tá? Ah, bate bola. Bate bola. Tá. Mas assim, vai vir tipo assim, fecha os olhos, Deus manda e eu solto. Rápido. Rápido. Cada uma responde uma... Não, ao mesmo tempo. Dá pra fazer ao mesmo tempo? Gente, calma, eu não consigo. Será que não vai dar um... Eu vou ficar pressionada. Vai. Vai. Beleza? Vai. Tá bom. Tá bom. Uma frase. Você é do tamanho do seu sonho. Uhum. Eu tenho duas. Tá. Isso também passa. E eu tenho tatuada, é meio brega, mas quando eu fiz, que é Believe in Yourself. Acredite em você mesmo. Ah, boa. É. Amo. Não, mas é meio brega hoje, né? Beleza. O que vocês fazem quando vocês não estão trabalhando? Pôquer. E durmo. Curto da Bia. Ah, é gostoso. Você dorme muito? Eu gosto de dormir. Gosta de dormir? Eu gosto de ficar deitada na cama sem fazer nada, assim, ó. Nossa. É bom isso aí. Delícia. Qual foi o último investimento nos últimos 12 meses que vocês fizeram de até 100 reais? Top. Um puto investimento de até 100 reais que vocês falaram. Meu, não. Isso aqui é um custo-benefício violento. Nu? Eu acho que foi meu... Meu carregador de dois metros de iPhone. Uhum. O meu foi aquele negocinho de... Porra, de viagem de avião? Nossa. Nossa, é bom também. Nossa, cara. E salvou minha vida agora na viagem que eu fiz essa semana. Salvou, mas salvou. Carregador de dois metros. Isso te dá uma liberdade, gente. Nossa, dá mesmo. Aqui, ó. Você vai. Anda. Amigo, mas não é 100 reais. 600 conta a Ring Light, velho. É a Ring Light. Tem as de C, mas... Usou uma vez já tem as de 100 desse tamanho. É. Eu acho que o suporte de celular, aquele que eu uso giratório, é. Eu acho que é um suporte. Suporte? É. Quando vocês pensam na palavra foco, quem é a primeira pessoa que vem na mente de vocês? Nossa, o Júlio. Foco, meu Júlio. Por quê? Que cara, ele faz uma listinha do dia dele. E ele pensa na cabecinha dele, a ordem. Amor, não tente tirar da ordem. Não tente pedir pra ele parar o que ele tá fazendo pra fazer outra coisa. Pode tá caindo o mundo. A Bia pode sair. Ele fala, só um minutinho. Termina de fazer. Muito focado. No meu tempo ou no seu tempo. No meu tempo ou no seu tempo. A gente tem isso também. Ah, é? Quando eu peço um favor pra ele. Ah, meu, eu quero dizer isso aqui. Aí ele, no meu tempo ou no seu tempo? Porque a gente já entendeu o quê? No meu tempo é na hora. Porque eu sou assim, eu largo tudo e vou fazer. Que eu também acho que eu posso estar errada. Sim. Ele, não. Ele termina o que ele tá fazendo. Da listinha. Sim. Pra depois, né? Me identifico, sabia? E aí ele vai... Eu sou assim. No meu tempo. Minha esposa, parece que qualquer coisa... É homem e mulher isso, gente. Cara, parece que qualquer coisa interfere ao foco dela, cara. Porque a gente faz mil coisas ao mesmo tempo. Não dá pra acreditar. Ela tá aqui fazendo uma coisa e tu acordou. Qualquer coisa interfere. Ela volta e fala, cara, termina isso aqui comigo. Mas dá uma afliçãozinha, assim. Eu sou assim. Tá, Júlio. Júlio Cosselo. E você? Eu acho que é meu marido também. Focadão. Ele é, total. Sim. Ele, tipo, monta... Ele é muito organizado. Então ele monta, tipo, o dia, um dia antes e tudo no tempo, assim. No horário certo, sabe? Bonitinho. Sim. Tipo, almoça sempre no mesmo horário. Meio sistemático, assim. Isso me ajudou bastante também a ser organizada, né? Não bagunceira, tá? Porque eu continuo sendo bagunceira. Mas... Tem rotina, então. Tem rotina, é. Top. Eu ia fazer uma, veio outra agora. Tá. Você sabe o que é groselha? Já ouviu falar esse termo? Groselha é... Baboseira. Besteirinha. Qual foi a maior groselha que vocês ouviram nos últimos seis meses? Tipo, a galera falou... Você falando, mano, isso é muito groselha. Nada a ver. Eita. Pra gente ou... Pra gente? É, que você... Sei lá, que a indústria tá dizendo, alguém falou, que seja uma opinião, sei lá, da massa. E você fala, mano, isso é groselha. Nada a ver. Não é isso, cara. Você fala, isso é groselha. Calma. Eu não consigo pensar em nada. Era pra ser bate rápido, né? Eu fiz umas perguntas muito profundas, né? É, tem que pensar. Tem que ser, tipo, uma cor, um animal. Tinha assim, cor, um animal. E a hora que chare, é... Seu burgo, assim, ó. Todo mundo, né, que gosta de um negócio mais profundo, a gente vai falar baboseira. Não, a gente tem que pensar muito. Pensa. A gente vai falar groselha. Uma groselha. Nos últimos seis meses? É, um ano. Dois anos. Sei lá. A última aí que você lembra. Antes da... Durante pandemia pra cá, assim. Ah, é uma groselha. Eu acho que generalizam que todo criador de conteúdo é fútil. Que não... Tá, sim. Que é uma futilidade, assim. Nossa, groselhaça. Nossa, isso é... Eles falam muito isso. Tipo, e além da internet? Você trabalha com o quê? Nossa, essa groselha. Você trabalha com o quê? Com a internet. Tá maisinho, né? É. Mas o que mais? O que mais? Só isso? Eu acho que agora... Posso falar? Eu acho que agora... O momento que a gente tá, a galera tá entendendo mais. Que tem grandes nomes, né? Tipo, sei lá. Uma galera que veio vú com tudo. Que tem números surreais. Acho que agora... Por quê? Porque essa galera tá atingindo a grande massa. Indo pra TV. Indo pro programa do Luciano Huck. Do Mion. No Passa e Repassa. Enfim, na Eliana. Acho que agora... Sim. Tá atingindo mais o público do sofá, que a gente fala, né? Cara, você é uma pesquisa recentemente no Estatista, que é um Instagram só de pesquisa? Não sei se vocês seguem. Nossa, eu segui. Adoro isso. Meu. Qual que é? A grandes marcas venderam 44% através de influenciadores. Salvei, pô. Vou mostrar pra vocês. Qual que é? Estatista. Esse, tá. É um... Esse mudo. Ah, tá. Ó, eu vou mostrar. Cara, assim... Ah, onde que tá? Ó, o nosso podcast foi, no ano de 2021, o podcast que mais fechou com marcas. Então... O número... Ah, não. Perdão, desculpa. O Brasil... Como é que a arroba eu não achei? O Brasil... Achei. É... Pessoas disseram que compraram por conta de influenciadores. Ou seja, eu comprei isso aqui porque foi uma influenciadora que fez eu comprar 40%. Meu Deus. Ou seja, as pessoas estão comprando por vocês. Tipo assim, eu comprei... Por nós. É, por nós, né? A cada 10 coisas que eu compro, 4 delas, a 5, é porque um influenciador tá dizendo pra eu comprar. Tipo, é violento isso. É bizarro, cara. E muitas vezes... Segue esse aqui, ó. Segue esse arroba aqui, ó. Eu segui já. Já segui, né? Muito legal. É com o S Mundo. É com o S Mundo. Mas muitas vezes o que a gente posta, tem muitas propagandas, né? Muitas publicidades, tipo marcas, ah, divulga aqui esse iPhone, tá? Tô divulgando o iPhone. Mas eu divulgo, sei lá, outra coisa que não tão me pagando, mas que bomba demais e que vende demais e que depois a marca fala, caramba, vieram muito por você. Vamos fechar? Tipo, rola muito isso também. Sim. Porque a gente divulga as coisas ali, tipo... Porque você acredita nela. Porque acredita. E é dica, tipo, sabe? Uma coisa legal que a gente quer passar pra frente. Coisas como um cabo de dois metros, que eu acho que vai aumentar as vendas. Vai, né? Como um suporte de celular também vai. E também, hoje, por exemplo, eu postei uma escova que alisa o cabelo. Isso também vai vender, mas isso eu fui paga pra divulgar. Mas o cabo que eu não fui paga também vai vender igual, entendeu? Não, e também a gente só divulga o que a gente realmente usa, tipo... Acredita. Eu acho que as pessoas... Ah, mentira, ela tá postando só porque ela é paga e tal. Graças a Deus a gente pode escolher as marcas. Porque, assim, a gente tem muita demanda, entendeu? Então, a gente escolhe as marcas de verdade que a gente quer trabalhar. Porque pensa, pro cara que tá lá, sei lá, vamos dizer assim, do outro lado, ele olha, poxa, ela tá falando daquela marca, será que usa mesmo? Tá falando daquele, sei lá, restaurante, será que vai lá mesmo, né? Exato. E aí é importante falar que, pô, a gente usa e gosta e tal. Eu acho que... Eu entendo. Quando a gente começou, eu já fiz publia de coisas que, talvez, eu não acreditasse tanto. Mas eu fiz porque, né, você... Pra abrir esse canal de... Não, e no começo você fica assim, meu Deus, vou ganhar isso? Eu vou... E era pelo dinheiro. Posso falar que era. Agora, assim, eu... Nossa, eu valido muito o dinheiro da outra pessoa que tá assistindo a gente. Às vezes eu sei que é o dinheiro do mês dela, ela vai gastar em algo que eu tô indicando. Então eu sei da minha responsabilidade. E a gente dá valor também pra marca que tá investindo a gente. Porque a marca tá colocando, né? Você falou esses dias. Tá, tipo, pensou numa estratégia, tem ali... Eu tenho isso daqui e eu vou dar esse valor pra essa influenciadora porque eu acredito nela. Eu espero muito que ela... Sabe? Então tem uma expectativa da marca da gente. Então a gente, quando divulga o produto dessa marca, a gente também coloca todo o amor. Tipo, a gente quer. É, não é porque a gente faz um trilhão de marcas que a gente não se dedica igualmente pra todas. A gente trata com uma marca independente da marca, que seja, sei lá, bis, mentos, qualquer... Não sei, a gente tá trabalhando com uma marca... É, a gente tá, graças a Deus, trabalhando só com marca muito grande, muito legal. Mas mesmo assim, se for uma loja de rua aqui, daqui da rua aqui. Uma loja que talvez não tenha uma relevância. Vamos dar... O mesmo. A importância pra essa loja, sabe? Vamos levantar ela. Muda. Muda drasticamente o... Sei lá, o destino de uma marca pequena, de um empreendedor que tá começando. Não, muda demais. A gente validando. Muda demais. A gente sabe dessa... Você, Bru, fala a última groselha aí. Nos últimos dois anos. Uma groselha. Uma groselha? Ai, eu vou... Acho que eu vou falar... Ai, eu não sei. É difícil isso. É que eu vou falar... Eu vou ser um pouco... Pensando em mim ali. Tá. Que eu não sou uma boa apresentadora. Falaram, tipo, muito isso no começo. Sim. E agora eu quero... Chupa. Por quê? Porque cada um tem o seu... Falaram aí? Cada um tem o seu jeitinho. E, cara, eu acho que cada um tem o seu jeito. De lidar com a vida. De lidar com as pessoas. De lidar com tudo. Você é diferente dela. Ela é diferente de você. De mim. E eu sou diferente de todo mundo. Sim. Entendeu? Então, eu tenho o meu jeito mais tranquilo de levar a vida. E calmo. E o meu jeito. E dá certo. E tá dando certo. Então, eu tenho que me preocupar. Entendeu? Óbvio que a gente quer melhorar. Eu penso em fazer um curso de oratória. Essas coisas, sabe? Pra desenvolver, acho que isso vai me ajudar também bastante no meu... Nesse lance, né? De fobia social. Mas é isso. Você gosta de palestrar? Não. Você quer? Não vejo. Você tem vontade de palestrar? Eu tenho. Eu vejo a Tatá fazendo. Eu tava tentando escrever, mas não sei por onde começar. Eu falei, eu preciso ir em umas palestras. Mas você quer? Quero. Quer palestrar no evento meu? Vou falar do quê? Se você quiser. Ainda bem que eu falei não. Porque eu ia ficar aqui nas casas. Eu vou, eu vou. Eu tenho zero no nome de falar. Não, mas se você... Mas eu quero acrescentar. Não vou lá ocupar o tempo das pessoas, entendeu? Mas, amiga, você tem muito a acrescentar. O quê? Se você quiser... Eu quero. Mesmo? Mesmo? Então vamos, pô. Vai no evento meu. Vou te convidar no evento meu. Você quer um evento pequeno, médio ou grande? Não. Pequeno. Grande. Você quer também? Não. Eu vou estar lá na plateia apoiando. Bruna! Mas a gente pode começar... Você pode começar palestrando. A gente pode começar fazendo talk show. Pode fazer perguntas e respostas. Perguntas e respostas você vai mandar bem. A galera pergunta pra mim? É. A tua até boa. Benzaça você vai mandar. Vai abrir um outro canal de comunicação. Outro canal de marca. Outro canal de negócio. Outro canal de branding. Outro canal... Porque esse é meu business, né? Esse é meu business. É um dos, né? Mas, assim... Qual que é o seu maior business? Cara, hoje é o grupo, né? Mais pro pessoal. É o podcast? O podcast é o... Ah, não. O que hoje me dá mais dinheiro são os meus cursos. O curso. O curso. Me dá muito dinheiro. Muito. O podcast vai começar a me dar muito também. Porque eu tô aprendendo com as mestres aí. Quem? Onde que elas estão? Tá vendo a responsabilidade? Tipo, a gente não... Mas é que eu tenho... Eu tenho... Algumas fontes de receita. Né? Do meu negócio. Da minha marca. Mas eu não uso a minha marca como vocês usam. Eu uso a minha fala, a minha inteligência, a minha metodologia. O meu curso. Eu tenho curso pra empreendedor. Eu tenho grupos de mastermind, de mente mestra. Que são empresários que... Eu tenho curso online. Eu tenho curso presencial. Eu tenho formações. Eu tenho minha palestra. Minha palestra... Eu acho, né? Até onde eu sei, né? Que o meu cachorro é um dos mais altos do país. Eu sou um dos caras mais requisitados. Então, é multidão. Eu tenho evento. Rola muita coisa aqui. Mas eu não sou um cara de ativação de marca como vocês. Eu nem sabia como fazer isso. Você foi atrás do que a Tatá falou lá no pódio? Cara, tá rolando umas coisas bem legais, mas eu conto. Olha! É, porque eu não sou o tipo de cara que faça uma pergunta pra... Ela tem uma intenção de tipo... Go ou não go, sabe? Eu faço uma pergunta... Ah, acho que não. Ah, legal. Não, essa aqui. Vou. É meio decisivo, assim, sabe? É tipo... Deixa eu ver se eu vou. Deixa eu ver se faz sentido, né? E... Cara, vocês no cenário de palestra... Eu ia arrepiar. Eu ia arrepiar. Por quê? Porque vocês já entram vencendo. Sabe o que é entrar vencendo? Já são conhecidas. Com vocês. Mas a responsabilidade é o dobro. Mas aí você pode contar a tua história. As pessoas, elas... Sabe o que elas querem? Elas não querem uma palestra. Elas querem... Uma história. E se sentir próxima, sim. Elas querem uma história pra se inspirar. Então você fala... Olha, gente. São cinco passos pra tal coisa. Ah, tudo bem. Isso pode ser uma palestra. Um curso. Mas elas querem assim... Cara... Qual foi o ponto de virada? Qual foi a chave? O que você fez? Qual foi um... Muito difícil. Elas querem te ver. Elas querem ver você no bastidor. Elas querem ver como você se veste. Elas querem ver... Elas querem ver você falando... Gente, hoje é a primeira vez que eu vim aqui com o Joel. Eu tô super nervosa. Elas... Puta, me identifiquei. Elas querem ver. E isso foi... Levou um tempo pra eu entender. Porque, cara... O meu viés é ultra acadêmico. Eu sou professor, pô. Professor, mestrado, doutorado. Aquele negócio todo. Quase fiz doutorado. Aí fiz MBA. E os livros. E as citações científicas e tal. Mas a partir do momento que você vai se tornando o Joel Jota... Elas querem mais saber do Joel Jota e menos dos livros. Eu lembro que um dia, cara... Eu tava lá no instituto. Eu acho que eu contei isso no podcast de vocês até. Que eu mandei uma mensagem pro Neymarzão. E falei, Neymarzão, tem uma notícia boa e uma notícia ruim pra te dar. Daí ele... A boa é que... Não existe nenhum instituto do tamanho desse. E a ruim é que não existe nenhum instituto do tamanho desse. A gente se baseia em quem? Daí ele falou, vamos parar de ler livros e vamos começar a escrever livros. Aquela foi uma chave importante pra mim. Cara, tá na hora da gente realmente fazer as coisas. Então quando eu olho pra vocês, eu olho assim... Pessoas que estão dando pontapés iniciais em várias coisas. Sei lá, podcast, formato. Formato, então nem se fala, tá? Eu sou fissuradaço no formato de vocês. Fissurado. Do pode? Porra! Mas no que você diz? Tá. O que que seria formato ali? Primeiro... Tá, formato. Por exemplo, vocês servem amendoim. E uva. E uva. Eu não sirvo. Ah, é a dancinha também? Não, a dancinha não sirvo. É porque a dança é previsível, né? A dança é assim... Puta, por que que eu não tive essa ideia, mano? Não dá mais pra ter essa ideia, entendeu? Essa ideia já não é minha. Mas assim, eu já vi que tem um comes e bebes ali. Aquilo já dá tranquilidade, um clima de boteco, de resenha, de trocação de ideia. Porra, eu já gostei. Tem que ter. Tem que ter um troço ali. Aí, a dança é... Cara, a dança é... É animal. Os super chat do jeito que vocês fazem. Entendeu? A forma como... Ah, isso a gente... Isso foi do Podpah. Que a gente pegou formato. Pegaram, né? Sim. Que, porra, eu sou um cara que eu era muito mais rígido. Muito mais... Hoje eu tô muito mais easy, né? Por quê? Porque... Porque você não vende. Contei a história pra vocês do Fagner? Não. Contei não, né? Não. Sabe o Fagner? Quem dera ser um peixe. Aquele cantor? Fagner. Tá. Esse cara... Porra, fantástico. Fenômeno. Fenômeno. E aí, ele foi no Instituto, sei lá, 2015, talvez. E aí, o Neymarzão apresentando o Instituto Neymar para o Fagner. Foi legal. E eu acompanhava, assim. E aí, do nada, o Neymarzão chega e fala assim... Joel, puta, pega um violão lá. Na sala de música. E eu peguei o violão e eu toco. Aí eu comecei a afinar o violão. Mas faz tudo também, né? Toca, dança, fala. Dá aula. Pelo amor de Deus. Ando de skate. Não sou eu. Cara, eu tomei café. Me dá mais um cafezinho. É que eu tô fazendo... Tô aprendendo com elas como é que faz. Café é tão bom. Dá aquela energia pra gente. É tão bom um café. Café, 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 café. Aí, cara, peguei o violão, afinei. E o Neymar apresentando. E eu indo atrás. Aí eu falei, meu, vou me aparecer pro Fagner. Peguei uma música de MPB que tem 350 mil acordes. Comecei. Andando. Qual que era a música? Vou te contar. Os olhos já não podem ver. Coisas que só... E eu chute de nota. E dó com sexta, uma sétima, uma mitada, dez. Aí o Fagner. Toca bem, meu. Aí continua andando. E eu tocando, tocando ali. Essas notas aí, não sei fazer, não. É que elas não vendem. São muito complexas. O que vende a nota musical fácil. Ou seja, ele tava me dizendo assim. Se você for muito complexo, você fica muito complexo. As pessoas querem coisas simples. É tipo... Sabe Legião Urbana que cantava dez músicas com quatro notas? Se você souber fazer quatro notas no violão, cara, você toca umas dez músicas do Legião Urbana. Então, simples. E eu vim do meio um pouco mais complexo. Tem gente que chama mais profundo. Eu costumo chamar de profundo e também complexo. Eu vim da parte acadêmica. Então, o cara escreve difícil. O cara escreve uma palavra. Eu falo, ah, escreve simples. E aí, eu comecei a simplificar a minha linguagem. E aí, ao simplificar a minha linguagem, meu raio começou a... Eu fiquei lateralizado. Ao invés de eu ficar pra baixo, eu comecei a ficar pro lado. Quando eu comecei a ficar pro lado, mudei meu jeito de me vestir. Até a minha forma de... Meu cabelo. Mas eu sempre fui desse jeitão, assim, sabe? Então, hoje, falar sobre marcas é quebrar esse paradigma, entendeu? Mas, olha, você sabe que a gente tá fazendo o caminho contrário? Porque a gente veio disso. Quero descer um pouquinho. Não, a gente quer subir. A gente tá revisando a questão de... Falar. Comunicação. De comunicação. De repertório de palavras, de falas, de... E estudando mais pra isso. Doido, né? É, no meu ponto, o que eu percebo me assistindo, eu falo muito, tipo, sabe? Ah, vícios de linguagem. Vícios de linguagem. Eu queria tirar isso. Entendeu? E aí, eu... Eu fico me cobrando, eu acho que você também, da gente ter um repertório mais fino. Mas, talvez. Será que é preciso? Mas, assim, eu acho que o nosso atinge o... Meu pensamento, tá? Posso falar completamente errado. Eu acho que atinge o que a gente já atinge. Mas como atingir novos públicos? Cara, a gente tá no mesmo momento. Os dois tão querendo furar bolha. É. Entendeu? Total. Fura a bolha. Total. Pô, a gente tem coisas pra falar, mas, talvez, a forma... A gente precisa entrar na forma da turma. É. Não é só o conteúdo. É a forma que a gente apresenta esse conteúdo. Eu sou um ex-nadador que deu certo. É assim que eu me classifico. Barra professor que deu certo. Eu não sou um influenciador. Eu me tornei. Eu não sou uma marca. Eu me tornei. Eu não sou um cara de internet. Eu me tornei. Eu sou um ex-nadador que deu certo. E por que eu dei certo? Tem algumas questões. Eu aprendi três coisas que me trouxeram até aqui, fortemente. Eu aprendi a falar bem. Eu aprendi, cara. Eu falo. Eu sei que eu falo bem. E o que é falar bem? Eu falo simples. Então, sei lá. A palavra é simples. Ela é hipnótica. Eu aprendi a fazer isso. Eu treinei. Eu me desenvolvi naquilo. Mas você só se desenvolveu porque você sabe também falar difícil. É. Sim. E leitura. É que eu leio muito. O que é muito? Eu leio seis livros, média, mês. O que? Bacana. Nos últimos 15 anos. Leio. Leio, 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 leio. Esse ano que... Mas, gente, e cadê a publi da... Livraria? Cadê? Cadê? Livraria? Cara, eu preciso de uma mentoria. Não tem de tudo. Não, eu preciso de uma mentoria com vocês de publi. É, preciso. Acessoria, né? Você vai saber falar de tudo. Você pode fazer um evento na livraria para dar dica de livro, amor. Não, se você chegar para mim e falar assim, João, me ensina a ler mais e melhor. Eu ensino agora. Vai ler mais. Você já tem um curso disso? Eu tive, cara. Mas a gente precisa regravar, né, Malu? Preciso regravar. Gravei no celular. Foi o primeiro curso que eu vi na minha vida. Ah, é verdade. Você contou. Primeiro curso. Um celularzinho, assim. Então, eu aprendi a falar bem. E o que é falar bem? Não é falar difícil. Só que o repertório de vocabulário é livro, cara. Você vê se o cara fala bem. Se você vê uma pessoa falando bem, você está vendo um ótimo leitor. É isso. O cara lê. Beleza. O meu podcast mais difícil da vida foi com o Pondé. Com quem? Luiz Felipe Pondé. Um filósofo. É. Cara, me borrei. Não, mas me borrei. Ah, se você assistir, não dá para ver que você se borrou. É, não dá, mas... Por dentro. O quê? Mas aí baixou. Teve um momento que abriu a gaveta dos livros. Aí eu comecei. Eu estava meio assim, meu Deus do céu. Como é que eu falo com o cara? O cara é filósofo. Ele já deve ter respondido todas as perguntas. Ele deve achar que minha pergunta é muito tosca, muito boba. Eu vou perguntar o quê? Aí eu comecei assim, ó. Pondé, estou morrendo de nervoso aqui, mas estou muito feliz, porque quem me indicou você foi meu pai. Estou sentindo saudade dele. Eu queria que ele estivesse aqui. Aí eu desarmei. Ele desarmou. Na verdade, ele não estava armado. Eu que estava achando, entendeu? Aí a gente... Aí eu consegui conversar com ele. Então a nóia era minha. Sim, total. A nóia era minha. De tipo, meu, cara, meu... É o Pondé, cara. Sei lá. O cara é incrível. Então fala simples. Continua falando simples, mesmo se você estiver na frente de um filósofo. Aí mais duas coisas que eu desenvolvi que me trouxe até aqui como ex-nadador, que foi gestão das emoções. Eu aprendi a trabalhar minhas emoções. Tipo, o que eu faço quando estou com raiva? O que eu faço quando estou com medo? O que eu faço quando estou inseguro? E a outra coisa... Eu aprendi a linguagem do dinheiro. Eu entendi como o dinheiro funciona no mundo. Como é que ele vem? Por que os ricos têm riqueza? Por que os pobres não têm dinheiro? Onde que está isso aí? E a gente não é formado na escola para isso. Não é formado na escola para isso. E tomara que a gente consiga, mas vai ser muito difícil. Existe um idioma próprio. Você já viu o livro de Eli? Aquele filme do Denzel Washington? Que ele anda durante 30 anos. E os caras vão atrás dele. Assiste esse filme. A história de um filme que ele fica há 30 anos andando e ele está carregando um livro. E esse livro está escrito em braile. E os caras querem porque querem o livro. É a Bíblia. Querem porque querem um livro. Querem porque querem o livro. Porque acho que é a última Bíblia do mundo. Aí pega a Bíblia, está lá, mas ela está escrita em braile. Eles não sabem ali. Qual que é a reflexão? Cara, não adianta você ter a ferramenta se você não sabe usar a ferramenta. Você tem o carro se você não sabe usar o carro. Então eu falo, meu, eu preciso saber como que funciona o dinheiro para eu saber como que eu tenho ele. E como você aprendeu? Cara, eu aprendi empreendendo e aí com todas as derrotas que eu tive. A dor me ensinou muito. Todas as grandes viradas da minha vida de chave foi com dor, com perda. Então eu fui demitido, entendi. Eu tenho uma coisa em mim. O objetivo da dor é fazer você agir. Não tem outro objetivo. Então se o cara sente dor e... E não faz nada, ferrou. Mas para você agir certo, você precisa pensar sobre o que aconteceu. Então tem gente que sente dor e não faz nada. Tem gente que sente dor e erra. E quem é que sente dor e acerta? É aquele que sente dor e pensa. Então, por exemplo, você foi demitido. Aliás, eu acredito que ninguém demite ninguém. A gente se demite. A gente se demite, entendeu? Esse é o meu mindset. Então tem gente que pode estar falando assim, não, 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 no meu caso eu fui demitido. Pronto, a gente não tem o mesmo mindset. Eu falo, eu me demiti. Porque eu já... Está doendo, eu já pensei sobre o negócio, entendeu? Cara, se eu tivesse feito tudo certo, chegado no horário, se eu fosse um cara que tivesse aumentado o valor percebido da empresa, se eu tivesse dentro da cultura, cara, como que o cara vai demitir um cara bom, velho? Ninguém demite um cara bom. É porque a pessoa não gosta. Ah, para, cara, está de brincadeira, é groselha, velho. Aí eu estou refletindo sobre a dor. Está doendo, para um cacete, mas eu penso, cara, porra, não erra mais isso. Pronto, virei. Virei a chave, entendeu? Fui para a competição. Perdi. Pô, perdi porque escorreguei na balinha. Não, perdi porque eu não treinei, não estava pronto, não estava com a cabeça legal, cara, não sei das quantas. Refleti sobre isso. Eu fui defender minha tese de mestrado na USP e tem um negócio chamado exame de qualificação, que é antes da defesa, da dissertação, você tem a qualificação. Então é assim, aqui eu vou defender. Aqui eu defendo para uma banca. É tipo assim, ó, eu quero ver se aqui, você está pronto para vir aqui. Cara, quando eu vim aqui, eu fui detonado num nível, velho. Dá para acreditar. Porra, USP assim. Eu lembro que os caras falaram assim para mim, Joel, você acha que você está em Santos, mano? Aqui é USP. Está de brincadeira? Eu fiquei sete dias assim, por que esse cara me falou isso? Por que esse cara me falou isso? Eu não fiquei, que filho da mãe, que cara nada a ver. Eu falei, não, cara, eu devo ter feito alguma coisa lá que deve ter provocado esse sentimento num cara que a ponto dele me falar isso e eu preciso entender que coisa é. Pronto, doeu e refleti. Então, no caso do dinheiro, foi quando eu perdi dinheiro. Eu já tive dívida, gente já ligou na minha casa, já quebrei, já abri negócio, eu fechei, já tive que vender carro, já tive que vender apartamento, já pedi dinheiro emprestado para mim. Ele não me emprestou. Eu falo, cara, por que que eu não lido bem com esse dinheiro? Aí eu fui entendendo. E ao entender, eu tratei. E ao tratar, eu sarei. Então, por exemplo, não dá para uma pessoa mostrar que conseguiu uma coisa e eu olhar para mim e falar, se eu quiser aquela mesma coisa, eu não consegui. Minha cabeça não permite isso. Como assim? Você aprendeu o quê? Eu aprendi isso. Você leu o livro? Sim. Qual? Esses todos. Vou ler. Você andou com quem? Com esse? Vou andar. É tudo vou. Tudo vou, entendeu? Vou fazer. E você ir. Só que isso é um mindset que eu tenho, uma forma de pensar. Eu tenho uma forma de pensar. Eu acho que tudo é fácil na vida de entender. Tudo que você quer entender. Agora, ler um livro e entender que o livro está... A mensagem do livro, gente, pelo amor de Deus, cara, não é difícil. Difícil é fazer sucesso. Difícil é ter... É colocar em prática. É não procrastinar, né? É porque o entendimento tem a ver com a cognição. É você pegar a tua inteligência e colocar em prol de um livro ou de um curso. O sucesso não tem a ver com a cognição. Tem a ver com o comportamento. Então vocês devem dar muitas... Cara, se pegar uma pessoa e maratonar o podcast de vocês que está de graça, disponível para qualquer pessoa que tem um 4G, e se não tiver um 4G, pega um Wi-Fi do Starbucks e fica lá assim. E se essa pessoa aplicar 1% do que tem lá, ela muda a vida dela, pô. Não muda? Muda, porque não. Vocês fizeram muitas perguntas fantásticas lá. E aí, o cara falou para fazer isso. Vou fazer. O cara fez, falou para fazer. Lê esse livro. Vou ler. A pessoa falou para, sei lá, de repente, conviver com pessoas melhores que você. Vou aplicar isso. Então isso é uma... É um mindset que é a segunda camada que foi a gestão das minhas emoções. Eu preciso entender por que eu vou e não vou, por que eu falo e não falo. E isso eu não aprendi na escola. E eu acho que a escola ainda não está pronta do ponto de vista, sei lá, vamos dizer assim, nacional, de fazer um negócio desse. Mas eu sou um professor e um atleta que deu certo. Financeiramente falando, profissionalmente falando do que eu quis fazer. E... Eu tenho uma frase que não sei se vocês já ouviram que o sucesso é treinável. Não sei se vocês já ouviram falar isso aí. sucesso para mim é treino. Se você treinar, meu... Por exemplo, a Bru falou assim, ah, eu não sei se eu falaria muito bem no palco, né? Se eu te treinar, tu fala. Ah, sim. Não é meu óbvio? Sim, sim. É meu óbvio. Aí eu não falo. É, eu sei, não fala bem porque não fala. Se treinar, fala. Aí você entendeu. Aí eu pergunto, mas você quer falar? É diferente. É diferente. Quero. Então amanhã, a gente começa às quatro da tarde e às quatro da tarde você está atrasada. Porque se você chegar a quatro e um já mostra muito sobre você. Não é sobre... Agora, repete. Repete, 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 repete. Falou dezesseis vezes a décima sexta. Já é. Gente! Eu concordo. Não é isso? Então se você realmente quiser, vamos. Então é um ponto, um pouco, nem sei porque a gente está falando isso. Por que eu estou falando isso? Entramos, né? Você aprendeu três coisas, estava nisso. Ah, eu tenho um numerozinho mágico que é tudo, ou quase tudo que eu falo tem três. É verdade. É família... Saúde, família, trabalho, pessoas que precisam de pessoas. É tudo três coisas, assim. Três coisas, três coisas. Por quê? Porque o número três é meio mágico. Lembra? Luz, câmera, ação. Luz, câmera, ação. Não sei o que você está dizendo. Ar-condicionado. Café, celular. É muita coisa. Então o número três é facilmente fixado. A forma geométrica mais forte que tem é o triângulo. Então eu curto muito três. Eu gosto muito do três. Eu também tenho dois triângulos tatuados. É? Triângulo, tria de... Ah, eu tenho aqui também. Lembrei de uma tatuagem que eu não lembro mais. Eu não enxergo ainda. É aqui atrás. Por que você lembra? É verdade. Eu tenho umas tatuagens que eu não lembro mais. Vocês curtem tatuagem? Ah, já mudei. Pronto, já foi a parte profunda. Eu sou toda tatuada. Nossa, você tem muitas grandes, né? Eu tenho onze, mas são todas pequenininhas. Vocês têm tatuagem com os maridos? Eu tenho. Não. Você teve tatuagem com o namorado? Não, também. Eu tatuei. Eu fiz uma tatuagem com uma ex-namorada minha. Ah, eu tenho? Olha aqui, ó. Eu tenho. Lembrei. Olha aqui minha perna. Aqui tem... Aqui eu fiz uma tatuagem com uma amiga minha e aqui está escrito... É uma tatuagem que eu fiz com uma ex-namorada minha. que está em grego. Ainda bem. E eu falo... Você pergunta o que está escrito. Eu falo o que quiser. Muito bom. Não é da hora? Aqui eu vejo o... Por exemplo, você está vendo aqui que está... Adoro pudim. Está certo. Não parece pudim, velho, aqui? Pudim. É, meu. Eu tatuei com uma ex-namorada minha e adoro pudim. João, mas está em grego. Eu posso falar o que eu quiser, cara? Meu Deus. Eu tatuei meu corpo e minhas regras. Meu corpo e minhas regras. Adoro pudim. Tatuei. Total. Eu esqueci. Eu tenho uma tatuagem que eu fiz. Mas não, tipo, fizemos no mesmo dia, a mesma, mas não foi um negócio, ó. Que é essa daqui, ó. Popai. Que, no caso... Não, é o Popai. É o Popai. É o símbolo da força. Meu, eu tenho esse coração que eu tatuei. Eu falei, eu só vou cobri-lo quando eu conhecer o amor da minha vida. Essa era a minha coisa. E aí, eu conheci o Júlio e ele fez igual. Deixa eu ver, deixa eu ver o que que é. Um coraçãozinho no dedo. Conta como é que foi, cara, o teu encontro com o Júlio, cara. Ah, amor. Foi doido. Conta essa história. Foi doido. Ah, eu convidei... Eu não conhecia, na verdade. Em 2016, eu criei meu canal no YouTube. Porque eu só era do Insta, né? E aí, criei o meu canal sozinha. E aí, a minha empresária da época falou, vamos fazer uma festa de lançamento? E aí, a gente convida a galera do YouTube pra você conhecer a galera. Porque eu era muito forte no Insta, mas não conhecia ninguém do YouTube. E aí, ela fez a lista e tal. Ele estava entre os convidados. E aí... Então, tem pão também, né? No mercado. Ah, ele foi um dos primeiros. Ele é um dos pioneiros, né? É. Ele tem mais de 10 anos de YouTube, né? Ele é craque demais. Então, aí... Só que eu não conhecia mesmo, porque eu não consumia YouTube. E aí, a gente convidou uma galera. E no fim, eu chamei todo mundo no WhatsApp pra pedir... Eu ia dar uma capinha de presente, né? Acabei pedindo e tal. Mas fiquei com o contato dele. Ficou aquela lista de transmissão ali. Ele não foi. Ele tinha uma premiação, sei lá. E aí, isso foi em junho, julho. E aí, em novembro, eu fiz aniversário. E mandei pra aquela mesma... Mandei o convite pra lista de transmissão. Era a festa do branco. Ele foi. De preto. Levou mais cinco amigos. De preto. Todos de preto. Falou, gente, festa do branco, amor. Ninguém entendeu? Tá escrito. Só eles. Não, a festa tava acabando. Eles chegaram. Foi o máximo. Foi engraçado. Aí, ele já ficou lá zoando com a minha mãe. Ficou... Nossa, mas... Brincando muito. E ele fala que, neste dia... Olha isso. Os amigos dele confirmam. Eu não... Gente, eu não sabia quem era ele, tá? Eu não sabia. Eu desci a escada. Falaram assim... Ah, chegam uns amigos seus. E aí, já tava... Todo mundo indo embora. Eu desci. Eu tava no segundo andar. Desci pra cumprimentar quem tinha chegado, né? E aí, os amigos dele falam que ele falou... Meu Deus, eu vou casar com essa mulher. Acredita? Casou, né? Ter filha, tamo aí. Tamo aí, né? Tamo aí. Aí foi isso. Fechou aqui, amor da sua vida. E aí foi isso. Aí a gente se conheceu. É. A gente se conheceu lá, mas nada demais. Aí depois a gente foi gravar juntos, mas também... Pensam em ter outro filho? Sim. A gente quer engravidar esse ano. A tua filhinha tá com dois e pouquinho, né? Dois e... É, abril. Março, abril. Maio, junho. Dois e dois. Ela é enorme. Gente, a Bia. Ela é enorme. Gigante. Ela é gigante, cara. Trigentíssima, engraçada. Ela tem um negócio engraçado. Ela olha e fica assim... Tipo, é do nada. Ela puxa a risada em casa, entendeu? Sim. Ela é demais. Nossa, eu tava na veia. Caraca, meu. E aí? E vocês casaram quando? A gente casou em 2018. Sim. Em 2018. Aí a gente tava arrumando nosso casamento aqui em São Paulo, porque eu fazia muita questão como se fosse na igreja e a gente ganhou um casamento em Ponta Cana, da Submarino Viagens. Foi top. Cara. Não foi só a gente. A gente levou 80 pessoas. Todos de graça. Todos de graça, amor. Mas você ganhou de quem? Passagens, subvenais. Submarino Viagens. Submarino. Caraca, você ganhou 80 passagens? Ganhar não, né? Porque a gente pagou com muitos vídeos. Com muito arroba. Com muito arroba. Com muitos posts. Nossa, foi muito conteúdo mesmo. Tipo, parecia que o canal era deles, que a gente só tinha lá entregando os conteúdos. Mas valeu muito a ver. Nossa senhora, foi demais. Foi top. Foi demais. Você foi? Você foi? Foi, foi. Minha madrinha. Ah, madrinha. É. E você tá casada quanto tempo, Bru? Eu tô casada no papel, assim, que a gente, né? Foi na... Oficializou. Oficializou tem dois anos. Mas a gente já se juntou, tem uns quatro. Tem uns quatro. Porque a gente mora junto, é. E como é que foi esse encontro aí? Foi através do pôquer. Ele é profissional de pôquer e a gente se conheceu num campeonato que teve, que é um dos mais conhecidos em São Paulo, que é a BSOP. E aí a gente se conheceu ali, amigos em comum. Ele é de Curitiba, eu sou de São Paulo. Aí no começo a gente ficava nessa... Né? Ponte Aérea. Ponte Aérea. Ponte Aérea que fala. Ou não? Ou Ponte Aérea, só Rio e São Paulo? Não sei. Eu sempre tive essa dúvida. Eu queria perguntar pra alguém inteligente. Por favor, Jorge. Pois é, nessa aí eu não me aprofundei. Ai, meu Deus. Não lê nenhum livro disso. Não lê um livro. Queria saber. Eu vou criar um livro, Ponte Aérea. Tá lendo o que, Joel? Porra, não sabia se mudei. Não, mas acho que é. Enfim, a gente ficava nessa, Curitiba, São Paulo. E aí a gente se mudou pra São Paulo. Depois eu me mudei pra Curitiba. Fiquei um ano. E aí me mudei na pandemia, né? Com ele. Morei um ano lá. Cidade maravilhosa. Amo Curitiba. E aí foi que a Tatá me chamou pro pote. Resgatei, ela falou, amor, volte. E aí a gente voltou. Você sabe que na hora que... Porque eu fazia o podcast com a Flávia, né? Pra Vanelli. Ela teve que voltar pra novela, do SBT que ela faz. E aí eu falei assim, cara, será que eu continuo sozinha? Falei, não. Queria muito uma dupla e tal. E aí eu lembro que eu tava conversando com quem? Que eu tava conversando com a Rafa Uckman, né? E aí eu conversando. Falei, cara, quem que eu vou chamar? Tem que ser alguém que bata comigo e tal. Vou conviver todos os dias. Tem que ser alguém, tem que ser alguém. E a Bu morando em Curitiba, eu já tinha descartado. Falei, vou chamar ela. Curitiba. E aí eu lembro que eu tava falando com a Rafa Uckman. Ela falou assim, Tatá, questão de prioridade. Quem quer, dá um jeito. Se ela quiser, ela volta. Aí eu, vou chamar. Mas foi assim, papum, papum? Papum. Liguei pra ela, falei, amiga, você topa. Você mandou uma mensagem, né? Você falou assim, tá pra fazer o podcast comigo? E eu lembro exatamente da cena. Eu tava me preparando pra assistir uma série. O Felipe estava trazendo a pipoca. Ele tava, tipo, no meio do caminho, com a pipoquinha ali, tals. Aí eu olhei pra ele e falei assim, cara, a Tatá me chamou pra fazer o podcast. Mas eu acho que é zoeira. Eu falei, eu acho que é zoeira. Não é possível. Aí eu até falei, amiga, você tá falando sério? É, ela tá falando sério. Eu tô falando sério. Então, aí eu larguei o filme, fiquei comendo pipoca nervosa aqui, respondendo. E o Felipe super me incentivando. Tipo, bora, bora. Porque ele consumia muito. Ele consumia ainda muito podcast. Ele assistia de não sei quantos pods, assim. Ele falou que assiste todos de vocês. Todos, todos. Ao vivo. É. Aí ele falou pra mim. E aí ele falou, cara, vamos. É isso que tava ali faltando na nossa vida. Bora. E eu, bora. E aí foi tudo muito certo. Porque acabava o contrato lá de Curitiba. Da casa. Da casa que eu tava, né? Que eu aluguei. Um ano. Deu um ano certinho. Tipo, eu não paguei multa, nada. Vim pra São Paulo na correria vendo casa. A Tatá me ligou no dia já por FaceTime e eu sem acreditar. E eu falei, caramba, não é possível, não é possível. Cara, que oportunidade foda. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Estamos aí. Papum. Papum. Então, peraí. Então, você entrou depois. Falei muito palavento, desculpa. Na segunda temporada. Quando que foi? Quando foi, amiga? Eu acho que vai fazer... É, vai fazer um ano agora, em julho. Em julho ou julho. E a primeira começou quando? Em abril. Ah, então foi curtinha. Foi. Foi dois meses. Porque eu tinha muito medo de não dar certo. Tinha muito medo. Aí eu falei pra Flá. Falei, Flávio, vamos ter uma estratégia. A gente faz por temporada. Se não der certo, a gente acaba a temporada. Nunca ninguém viu. Nunca existiu esse podcast. Acabou. Primeira temporada e última. Mas vocês já começaram monetizando já? Tipo, com o público ou foram na raça? Já. Não. A gente, no primeiro e segundo episódio... Não, a gente pagou tudo na raça, investiu. Mas, primeiro mês, a gente já fechou com Habibs e iFood. Já tinha. Todo episódio era Habibs ou iFood. Sim. Então, a gente já... Também, a gente fez um valor super abaixo. Pronto. Pra liberar. Pra ter marca. A correnteza correr. Tem marca aí, vou estar lá. Sim. E aí, foi ótimo. Só que o nosso combinado... Eu combinei com a Flávia. Dois meses a gente faz a temporada. E aí a gente pensa. Só que aí, quando eu tava no meio do negócio, falei... Cara, é isso que eu quero fazer. Não quero parar. Não... E a Flávia já tinha marcado várias coisas. E aí teve o retorno da novela. E ela falou assim... Tá, tá. Não consigo continuar. Falei... Ah, você me perdoou, mas vou continuar sozinha. Vou chamar outra pessoa. Porque eu não quero parar de fazer. Assim, eu me encontrei. Sim. Falei... É isso que eu gosto de fazer. Mas assim, você começou com uma... Como uma estratégia de business? Você... Ah, tá. Você sempre olhou como um business. Sempre. Como é que funciona o negócio hoje? Por exemplo, ele é... Existe um prolabore, é remuneração. Como é que é? Vocês reinvestem no negócio? Como é que funciona isso? A gente ganha com o AdSense, né? Tá bom. Que monetiza e marca. O carro-chefe é marca, assim. A publicidade. É. A grana vem da publicidade. Entendi. E top. Então tem... Mas dá pra ter uma receita previsível, por exemplo? Não, né? Não. Por exemplo, assim, cara, a gente... O podcast, ele gera X mil reais por mês. Dá pra ter essa garantia? Minima dá, né? Minima dá, eu acho. Mas eu... É porque como... Não é tão fixo as marcas ali, sabe? Tem episódio que... Ah, dá pra gente calcular o valor do episódio. É. Eu vou fazer uma média. É, mas não são todos episódios. Não supor que tem publicidade. É, e tem a negociação, né? Ah, negociação é por episódio. Por episódio. Tem marca que fecha dois, três, episódios, quatro. Enfim. E ela também quer saber quem vai. Pra ver se tem fit com ela. Às vezes, sim. Mas a gente não abre isso. Porque, assim, a gente não vende o convidado, entendeu? O convidado tá ali, é nosso convidado. Mas a entrega é nossa. É. A publicidade é nossa. Não linkar com o convidado, tal. Aí tem marca que leva o convidado também. É. Então, quando a marca quer sugerir, ela leva. Então, ela contrata o convidado e leva, entendeu? Aí o convidado vai pela marca. Porra, animal, cara. Demais. Depois eu vou passar lá no escritório pra ter recebido a mentoria de publicidade. Ah, e eu venho aqui pra saber da palestra. Cara, não. Mas vamos fazer aqui, oficialmente aqui, público? Vamos. Você só fala o número de pessoas que você quer falar. Eu tenho uma que vai acontecer em agosto e vai ter 3.500. Quanto? 3.500 pessoas. Aonde vai ser? No céu. No paraíso. Aonde vai ser? Cara, meu palco é paraíso. Vai ser lá em Santos, cara. Minha cidade. Ah, que legal. Caraca. 3.500 pessoas. Tem alguma em São Paulo? Uhum. 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 São Paulo, Caralho. São Paulo ou São Paulo? Tudo bem. Na primeira de São Paulo eu tô lá. Que São Paulo, meu? Tem que ir pra outro lugar? Santos, pô. Não, tá... É que... Não, eu tenho certeza que vai. Mas a questão é filha. Vai com a filha. Você vai com a filha. Fica no final de semana. É. É dia de semana? Ela vai também, bagunça. Eu vou aí, amor. Vou tá lá. Vai, Tatá! Comemorando. Gritando. Eu te chamo. Fala, vem aqui, gente. Segue ela. Bagunça, bagunça. Não, deixa eu comer. Eu vou fazer um negócio bem bagunça lá. Galera. Galera, ó. Tatá no Hora H em Santos, 6 e 7 de agosto. Ou 6 ou 7. Deixa comigo. Adorei. Adorou? Tá bom. Mas é o quê? Estreando. Estreando, palestrante. Mas calma aí. A gente vai fazer umas aulinhas, né? Vou te treinar. Tô fechado. E aí vocês me treinam outra parada. Se você quiser também, você entra. Eu quero tá, mas não quero... Ainda não quero, entendeu? Por quê? Porque eu não tô preparada. Mas tem tempo. Tu viu por quê? Lá do começo? Mas porque tem como... A amiga, ele tá dando a ferramenta. Ele vai te treinar. Só tem que ir lá. Deixar vocês comunicando assim, ó. No detalhinho, assim, ó. Tá bom. Então eu participo. Não, eu tô lá já. Então fechou. Então matou. Então tá bom. Ó, vocês gostaram do papo? Super. Mas ó, eu só vou se a gente gravar uma dancinha ao vivo. Onde? Na sua palestra. Lá? É. Ah, mano, a gente vai... Nossa, a gente vai arregaçar, então. Vou me preparar muito. Imagina. Vou vir com uma calça apertada e tal. Fechado. Vamos fazer? Vamos. Mano. A gente pega a trend da semana e grava. Cara, eu tive uma puta de uma ideia. É aqui agora. Mas eu conto nos bastidores. Tá bom. Também tive uma aqui. Beijo, gente. Só pra não esquecer. Eu não tive, gente. Não, eu tive, eu tive. Gente, mas eu e a Bruna, a gente é muito equilíbrio, cara. Eu tenho umas ideias muito loucas. Fala a minha que a gente vai fazer. E a Bruna... Vamos fazer. Meu, eu tive uma puta de uma ideia com vocês. Boa. Primeiro, galera, eu vou falar com elas pra ver, né? Eu lembro é das minhas já, gente. Calma, tá nervoso. Ó, eu sempre faço uma última pergunta pra finalizar, mas antes, deixem as mídias sociais pra galera encontrar vocês aí. Arroba tatá em tudo. E a arroba pode dar elas em tudo. O meu é Buunzueta. Tá na descrição? Tá na descrição. Porque é difícil, né? Buunzueta. Mas a gente tá atrás de mudar esse arroba. É? É. Eu quero só Bu. Fica mais fácil. Nossa, essa ira. Cara, Bu é nome de marca. Bu. Bu. Bu store. Já tem. Bu. Shoes. Bu shoes. Nossa, eu vou criar uma marca de sapato. Vai sim. Vai. Vai sim. Vou denunciar. Bu coffee. Bu coffee. Ficou bom, né? Ficou bom pra cacete, velho. Bu coffee. Ah, bu chá, então. Buxá. Ah! Buxá. Você já tem ali o caminho, né? Já tem. Verdade. Meninas, é o seguinte, ó. Primeiro, eu tô indo bem como entrevistador? Tá maravilhoso. Tá legalzinho? Tá ótimo. Tá. Eu sempre pergunto isso. Mas a galera... Ninguém teve a mente falar, pô, tá uma bosta. Poderia falar, poderia falar, poderia falar. É que não tá, então. A gente é muito sincera. Ó, quanto tempo a gente... Cara, a gente tá mais de duas horas aqui. Bateram o recorde do meu podcast. Eu nunca fiz tanto tempo. Sério? Eu nunca fiz tanto tempo. Aqui a gente trabalha com recordes. Aqui a gente só trabalha com recordes. Aqui... Ó, se vocês pudessem... Essa é a última pergunta, tá? Se vocês pudessem mandar uma mensagem pra 7 bilhões de pessoas. Ou seja, pro mundo inteiro. E essa mensagem vai chegar. Vai chegar no outdoor, vai chegar na televisão, vai chegar no jornal, vai chegar pelo telefone, vai chegar traduzida em todos os idiomas. Embaixo vai ter o nomezinho de vocês, assim. Que mensagem seria essa? Eu falaria comece agora. Boa. Ainda mais depois de todo esse papo que a gente teve, super inspirador. Que não tem tempo pra começar. Não é, ah, na segunda eu começo. Não, começa agora. Começa agora. Agora. Começa agora, galera. E você, Bu? O amor cura. Ah, é fofa. Ela é fofa. Ela é só um pouquinho fofinha. Ela é só fofinha. Ela tem que ser cheio de lágrima. Não? Não. Porque o olho dela é tão claro. A gente parece o mar ali. Meninas, pô, foi um prazer exaço falar com vocês. Super alegria. Super, pô, descontração. Aprendi muito. Sempre aprendo. E contem comigo naquilo que vocês acharam que faz sentido. Ou seja, poxa, tô aí pra contribuir e pra somar. Pra galera que acompanhou aqui, aqui, galera, pô, se você ainda tá inscrito no canal, se inscreve aí no canal, né? Seus Caras de Concha. Vai ser um prazer tê-los aqui também. Um beijo grande no coração de vocês. E a gente se vê no próximo JJ Podcast. E às 18 horas estaremos ao vivo, tá? Não pode. Cara, então vamos lá hoje. Quem vai estar lá hoje? Tiago Abravanel. Ai, eu adoro esse cara. Ele é engraçadão. Ele vai cantar? Vamos pedir, né? A gente vai cantar. Valeu, galera. Beijo. Obrigada. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau.